Então, será que hoje será o último episódio de O Povo Perdido? Aventura do Punk Verso de Stefano Ayres. E vamos dar uma recapitulada, então, o que aconteceu na última sessão. E dessa vez eu vou fazer diferente, vou deixar com os personagens. O que cada um... Cada um conta uma parte da história, pode ser? Eu não lembro como começou. Alguém lembra? Começou com a gente em volta da fogueira, fazendo o nosso ritual indígena improvisado, para tentar arrancar a verdade de Yara. E a gente conseguiu pouca coisa, não muita, porque a gente teve uma dificuldade de saber o que perguntar para ela. E aí, daqui a pouco, a gente ouviu que o pessoal da KGB, que está aliado com ela, porque o pessoal da Rússia, Guerra Fria, não sei o que mais lá, diga aí. Primeiro foram desmascarados, né? Literalmente. E aí, a gente desesperou, só que nessa hora veio um pessoal, nosso resgate aí, uns amigos nossos que a gente tinha... Nem lembrar direito que eles existiam, mas lá nas primeiras... Lá na primeira sessão. É, ele foi lá na primeira e segunda sessão, eles apareceram aí com reforços para resgatar a gente. Cláudio e Luana. Isso, Cláudio e Luana, o casal, junto com o belíssimo professor, fazendo parte da equipe, e que a gente descobriu que eles já sabiam muita coisa que a gente já sabia também. Seriosamente. Fez o reforço narrativo. A gente fugiu com eles, né? Foi para o... A gente distraiu o pessoal da KGB. Eu não sei se é da KGB, é KGB, né? Ela falou, né? KGB, KGB. É, que estava com a Yara. E depois, é... A gente entrou no avião, que tem um nome específico, agora eu não lembro. Hidra-avião. Isso. E... A gente resolveu pra... Eles estavam perseguindo a gente, pra distrair eles, a gente resolveu pular de paraquedas. Todo mundo. E nós pulamos. Deu tudo certo, ninguém morreu. Você foi melhor? Não, antes do Hudson seduzir o professor, né? Ah, o Hudson seduziu o professor com a carta de aventura. Depois ele ficou transformado em carta selvagem, combo de carta de aventura. Combeiro desgraçado, hein? E... E aí a gente chegou na... A gente foi... Continuou o caminho que a gente estava indo. E chegou numa ponte. Nessa ponte a gente atravessou e cortou o outro lado. E depois... Eu lembro que terminou alguma coisa a ser revelada. Ah, a gente entregou as placas pro... Entregou, não. A gente botou o U embaixo do rio com a luz do... A gente entregou pro professor primeiro, pra ele... Ele traduzir todas. Aí depois a gente... Né... Alguém deu a ideia aí, que eu não lembro quem foi. Eu lembro que eu dei uma ideia ruim, que não era. E... E aí a gente colocou na água, pra refletir e ver a mensagem. E aí você ia revelar a mensagem. Foi assim que acabou. Tinha uma placa que dizia... Para ver o que não pode ser visto, sua intenção deve ser pura como a luz do luar em um corpo d'água. Às vezes o que se quer encontrar precisa ser esquecido. A fúria de Tupã deve ser mantida guardada. Agora a gente quer saber a outra. Então... Alguém quer acrescentar alguma coisa? Acho que foi isso. A Yara ainda tá com a gente. Não, não. A Yara ficou com a violão. Ah, é. Isso, está com o clã. Isso. Então... Até mais um negócio é acrescentar nossas cartas de aventura. É verdade. Não, e o pior de tudo, vocês não sabem, né? Quando vocês pediram o que estava na placa, eu tipo, peraí que eu vou pesquisar. Eu vou pegar aqui no texto. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu não... Você quer dizer que você não preparou? Você preparou para a missão? Eu preparei um monte de coisa, menos isso. Mas é... O Godael falou para você rolar no improviso aí, o que é que tem na placa. Calma. Eu tenho umas tabelas aqui que a gente rola rapidinho, a gente sabe alguma coisa. Peraí, peraí. Me deu já? Opa. Deixa eu ver aqui. Ah, mano. A minha não serve. A minha é legal. A minha é maneira. A minha carta não serve. Pode trocar? É, a minha é mais um pouco de super-herói. Não dá nem. Troca dos dois. Trocar é só escolher o nome antes de entregar, tá? Tá. Eu vou dar uma para o Celso. E vou dar uma para a Raíra. Beleza. Quando vocês colocam a placa sob o leito do rio, do riacho que corria ali, vocês sabem que vocês estão se aproximando da pirâmide do esquecimento, tá? E ela começa a reluzir, a ficar com uma luz azulada conforme a luz do luar bate nela, tá? E aí ela começa a reluzir, a reluzir. E aí ela faz uma espécie de bússola, sabe? Ela começa a se alinhar e começa a apontar, assim, a energia para uma direção. Que está indicando mais à frente de vocês. E aí o... Ela literalmente mostra o caminho, assim? Ela parece ter se transformado numa bússola mesmo, assim. Tanto que vocês mexem por um lado e para o outro e ela permanece apontando para o mesmo lugar. E aí o professor... O professor Joaquim Moreira, para vocês lembrarem... Falta dar um BNN para o TJ. Um BNN. Eu vou resetar os BNN. Podia estar rolando uma música de Jera Jones, né? É, neste momento eu acho que já pode tirar essa música aí. Vai aí, DJ. Vou botar aqui um... Então os personagens colocam a placa sob a luz da lua embaixo de um rio, de um córrego. Ela se transforma numa espécie de bússola. E aí o professor Joaquim Moreira, ele pega e repete, né? Às vezes o que se quer encontrar precisa ser esquecido. Aí ele pega a pirâmide do esquecimento. Ele pensa em voz alta com vocês. É, mas essa ligação a gente tinha feito. Valeu aí, professor, e tudo mais, mas eu acho que... Valeu por nada. Obrigado por nada. Aí ele pergunta, mas... O que eu fico me perguntando é... A fúria de Tupã deve ser mantida guardada e o que deve ser esquecido, essa tal arma, deve ser então a fúria de Tupã, alguma coisa assim, algo muito mortal. E eu já ouvia, eu já tinha ouvido falar nos meus estudos e algumas inscrições perdidas por aí. Então, acho que estamos no caminho certo. Então, vamos lá. Tá, e a placa virou tipo uma bússola agora? Isso. Ela tá apontando pra que lado? Tipo, ela tá apontando pra que lado? O que? Ela tá apontando pra que lado? Pra onde... Pra frente de onde vocês estavam indo? Tipo, pro norte, vamos supor. Hum, a gente tava na direção certa, então. Vocês já estavam na direção certa. Beleza, então. O professor, uma coisa que vocês ficaram se perguntando, né, no episódio passado, é que como que o professor tinha tantas informações, como que eles tinham tantas informações, mas o bastão que eles têm, que é um bastão que é cheio de inscrições, ele... Aí ele fala pra vocês, né, em algum momento, que ele decifrou as inscrições que estavam no bastão. E aí... E aí tava escrito... Eu vou botar... Eu vou jogar no chat, mas eu vou ler ao mesmo tempo. O oculto deve permanecer oculto se, de desejo for revelá-lo, as consequências serão pagas em dor, desespero e extermínio. Toda fechadura precisa de uma chave, e só o poder supremo revela o que deve ser aberto, assim como só o amor revela o ódio. O amor é o... é o... é a pedra que a gente tem. É o... O cristal do amor. Isso. Agora, pessoal, eu tô sentindo que tem bastante aviso pra gente não continuar. É, 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 é. Eu acho que é pra gente preservar, pra gente não mexer, pra gente não... Mas aí o professor fala, mas, é, é, precisamos lembrar que a nossa busca agora, é, pelo menos, de quem tiver uma intenção pura, assim como diz no escrito, é, nós precisamos destruir essa arma. Pra que ela não caia nas mãos erradas. E... Eu temo que nós estamos, é, algum... a poucos minutos de distância do pessoal da KGB. Eles têm muitos recursos, não os subestimem. Eles tentaram me sequestrar lá em Manaus. Ainda bem que aliados de Claudio e Luana conseguiram, é, me ajudar e me colocaram num avião pra até aqui. Pelo menos aqui estou um pouco mais seguro. Já que parece que estou com pessoas que foram escolhidas pelo destino. Eu fui. Com certeza, professor, você está bem seguro com nós. Ele bota, bate a mão no ombro dele, assim. E ele fica todo sem jeito. Vamos, vamos. A gente não pode perder muito tempo. Apesar dos avisos, mas... Acho que a gente recebeu sinal suficiente que somos escolhidos pra isso. Como alguém está pregando uma peça e pintou nossas imagens nas paredes por aí, né? A placa, ela fica como busto só enquanto ela está na água, né? E a luz está batendo, não é isso? Depois que vocês tiraram, ela permaneceu com uma luz um pouco mais fraca, mas cada vez que bate um raio de luz da lua, ela fica mais forte. Tá vendo, TJ? Isso é magia. A gente falou que isso existe. Agora eu já estou acreditando. Tem muita coisa que não dá pra ser explicada. Mas não adianta filmar, porque nem se eu mostrar pras pessoas, elas vão acreditar, vão achar que é efeito especial. Na verdade, acho que era melhor não mostrar esse tipo de coisa pras pessoas, viu? Claro que temos que mostrar. A verdade tem que ser revelada pro público. Eu não gosto de esquecimento. Você vai lembrar pra quem que esse negócio existe. E você vê, tem um monte de gente, como a Russa estava falando, tem um monte de gente que pode estar atrás dessa água. Você revelar aonde ela está, só vai dar mais problema. É, mas não escuta ele não, porque ele nem tem mais câmera. A bateria acabou. Acabou mesmo? Deve ter acabado depois de tantos dias. Eu ainda tenho, eu ainda tenho, eu falo, ainda tenho três fotos. Três filmes. Três filmes, nem chamam antigamente. Três poses. Três poses. Beleza. Vocês vão seguir, então, na direção da bússola. E nós também, facão na mão, cortando tudo que está na frente. Beleza. Vocês seguem ainda por cerca de um quilômetro ainda à frente. É difícil precisar, porque a mata aí está bem fechada. Mas rola em um teste de perceber, hein? Perceber. Nossa, como é bom o Foundry, né? Aquele astral lá. Meu Deus. Como assim? É tão aleatório essa observação. Acho que eu me perdi, hein? Opa, de novo. Mais um. Cada sessão, uma falha crítica ou duas? Onze. Cadê o doutor que está segurando a mãozinha ali do Hudson? Ai, foi perdido junto. Não fala isso nada. Ele está indo sozinho. O Celso está bem esperto. E tu nota uma coisa, Celso. Opa. Alguém já passou por aí. Tu vê algumas pegadas. Caraca, meu. Tu vê algumas pegadas de pessoas descalças. Ah, meu irmão. E você pensava também que o Hudson não está entre vós. De novo, né? De novo. De novo. Essas fugidinhas estão fodas, hein? O Hudson não... Amar uma foda nesse policial aí, viu? Caraca, difícil, viu? Amar uma corda na cintura dessa criança aí. Ah, eu comento pro pessoal. Fala, ó. Eu acho que devem ter protetores aqui. Provavelmente protetores. No pior das hipóteses, inimigos. Provavelmente. Já puxei meu arco e flash. Ele mostra as pegadas pra gente. E eu quero saber se é, tipo, é humano? É humano. Parece ser humano. Pegada de pé é humano. Tá, mas usa... É pé, pé ou tem tipo formato de sapato? Não, não. Só pé descalço. Tem cinco dedos? Com cinco dedos. Tô rolando um outro dedo de percepção aí, ó. Pra tentar achar o Hudson aí, cara. Ah, o maluco ali, ó. Bota aqui, pô. O Hudson tá meio com sono, tá meio perdido. Cansado. Cansado. E aí ele... Ele tava brigando com o Cipocha, não quero uma cobra. Só dando uma jatata. Cortei uns três pedaços. E agora é o seguinte, cara. Aquele velho testezinho de sobrevivência. Opa. Porque vocês vão caminhar bastante aí madrugada adentro. Noite adentro. O Hudson se recuperou aí, ó. Vou dar um pouco do tabaco que eu tenho, que eu uso pra fumar, né. Vou dar pra ele mastigar, pra ele dar uma acordada. Beleza. Vocês, como já estão integrados com a... Ah, vocês tinham mais dois ainda, por causa da marca, né, da folha. Então, todos vocês passam a madrugada, né, bem, assim, conseguem, mesmo caminhando, conseguem manter uma marcha e evitar os perigos da floresta. E, quando o sol tá quase dando seus primeiros raios da aurora... Vocês chegam. Opa, isso é no Brasil? Tá, não tá assim, tá? Lembra que eu disse que isso aí tá no meio da floresta, tá? Tem árvores muito maiores que a pirâmide. E aí, com os primeiros raios de sol, vocês distinguem algo parecido com isso, né. Exatamente isso, né. Mas, vocês vão... Na verdade, vocês vão saindo daquela mata totalmente fechada, escura, cada vez mais entram raios de luz. E aí, vocês começam a entrar num lugar mais aberto, sem árvores. E aí, quando vocês percebem que chegaram em algum lugar, e aí vocês veem alguns caminhos de pedra, algumas coisas assim, e essa pirâmide. É, obviamente... Ela, na verdade, ela não tem, tipo, essas quatro entradas, digamos assim. Ela tem uma entrada só, tá? Uma escadaria e uma entrada. No percurso que a gente fez pra chegar até ali, a Raíla ficou olhando pro chão, tipo, pra ver se as pegadas continuavam ali próximas. Tinha mais pegadas pra ali ou não? Foi? Como é? Desculpa, tá... Tinha mais pegadas? Tinha mais pegadas, além daquela... A Raíla ficou perguntando... Vocês examinam aí, e aí nesse local tem pegadas. É recente, dá pra saber ali pelo relevo, profundidade e tal, o solo que tá ali por cima? É... Relativamente recente. Gente, eles estão por aqui ainda, certeza. Mas são pés, não são... Não são soldados. Então, já é um bom sinal. Soldados teria marca de botas. Sim, eu acho que a gente não tá sozinho. Podem ser os guerreiros de Mogno. Mas se fossem eles, por que eles não se identificaram com a gente? Eles são nossos aliados. Não, mas eles não sabem que a gente tá vindo. Ah, a gente não sabe que a gente tá vindo. Hum? Eles não sabem que a gente tá aqui. Eles podem ter vindo antes. As pegadas estão frescas. Eu acho que é menos arriscado se são... Se são pés, né? Porque... Pelo menos não são... Não tem cara de ser mesmo. Vocês começam a ouvir... Um chocalho e uma cantoria. Vindo de todos os lados. Raira, você conhece isso? Conheço o dialeto que eles estão cantando. Tu distingue... De... Não é exatamente essa música, tá? Gente, é só pra... Só pra ilustrar. Vocês... Escutam eles... Vocês começam a ver... Vários índios pintados de preto. Com lanças. Em riste, assim, batendo no chão. E... E eles falam muito a palavra... Amotarienbara. Vou comer você no café da manhã. Acho que é isso aí. É isso aí. É isso aí. Tu... Tu identifica... Isso aí, tá? Em tupi-guarani, isso aí significa... Inimigo. Eu traduzi exatamente o que eu falei. A gente vai comer a gente no cantador. É. Eita. Aí... E eles começam a fechar o cerco em volta de vocês. Assim, eles estão vindo, assim, bem... A gente consegue ver eles? Já estão... Vendo. Tá, eu levanto as mãos assim, eu falo... Vemos em... Eu também, eu também. Não viemos para lutar. Viemos apenas para... Proteger aquilo que está na... Na pirâmide. Eles não te entendem, mas como tu faz assim, eles veem a marca da folha. Aí eles começam a... Começam a apontar, assim, tipo, um para os outros e a cantoria para. Já metei a porra em todo mundo. Eu tinha pensado em pegar a pistola, tá ligado? Fazer assim, ó... Ô, calma, gente. Calma. A cantoria para e eles começam a se cutucar, assim, e apontar e falar algumas coisas que vocês não compreendem, mais por eles estarem longe do que por estarem falando em alguma outra língua, tá? Eu dou um cutucadinho, assim, na raio. Na raio. Eu dou um cutucadinho para o professor. Professor, você que mande mais do que eu aí, ó. Não me engança, hein? Aí, por trás deles... Vem duas figuras, tá? Um muito grande parrudo, tá? E que vocês já conhecem. A papuba, a piti. Parceiro? Já fumou cachimbuquê, né? E outro maior que ele, porém mais velho. Porém mais velho. Cadê? Esse é o cara que faz a pinga lá que deu pro outro. O índio mais velho. Mas maior, ele tem, tipo, dois metros e meio? Por aí. Parrodão? O cara é gigantão. E aí eles vêm na direção... Os caras abrem um espaço para eles passarem, assim. O apapuba faz uma reverência de cabeça para vocês, mas não fala nada. Parece que ele, tipo, ele tá sob uma autoridade maior, sabe? Ele tá respeitando uma autoridade maior. A parte de chigou ele pela vestimenta, as pinturas se é o pajé, alguma coisa nesse sentido. Eu não reconheço isso. Pela vestimenta? É cacique, eu acho. Ele parece ser guerreiro de mogno, tá? Mas com alguns detalhes um pouco diferentes dele. Talvez algum tipo de patente maior, alguma coisa assim. Parece que é superior a ele. Mas nitidamente é um guerreiro velho. Não é aquele ar de pajé que é mais sábio e tal, assim, que é ou um pajé que é tipo um xamã, sabe? Não. Ele é guerreiro mesmo. E aí ele chega perto de vocês, assim, E aí ele vem, assim, balançando a cabeça, balançando a cabeça. E aí ele fala A papuba falou de vocês. Sigam. Ele fala isso na nossa língua, né? Em português, bem... Parece que bem ensaiado, assim, essa frase. Sigam, é tipo, para a gente ir na direção do negócio. Sim. Aí ele pede para você, para seguir. Porque vocês estão, tipo, numa baixada. Daí tem uma espécie de pátio, assim, de pedra. Um pouco mais para cima. Ele chama vocês. Aí ele... Ah, ele... Na hora que começa a andar... A gente já começou a andar? Ou vai ter mais alguma coisa antes da gente começar a andar? Já começaram a andar. Tá. E o Hudson olha para trás e fala Ah, cuidado que tem o povo da KGB vindo aí. Os russos cheios de arma. Para eles. Para eles. Questão atrás de nós. Eles querem destruir tudo aqui. Querem pegar a fúria de Tupan. Calma, Hudson. Ele sabe que é só a gente aqui. A gente está aqui para proteger. Segura os caras da KGB. KGB. Kaju? Nossa. Aí ele leva vocês, assim, e mostra, assim, pirâmide do esquecimento. O que vieram fazer aqui? Há mais pessoas atrás do que a gente veio. E a gente veio para impedir essas pessoas de chegar até... Aí vocês veem que o Apapuba traduz para ele, porque ele não sabe português mesmo. Ele só ensaiou, arranha alguma coisa. E aí o Apapuba fala. E aí ele fala em Tupi mesmo. Ele fala alguma coisa em Tupi. A Raira entende que... Pergunta... E quais as intenções de vocês dentro da pirâmide? A Raira fala isso para a gente? Não. Eu falei Tupi, mas a Raira traduziu. Eu falei lá embaixo. Os caras da KGB estão vindo. A gente quer destruir isso aqui para eles não pegarem. Eu queria tirar foto, na verdade. Acho melhor não falar isso. Aí tu vê que ele pergunta alguma coisa para o Apapuba. E aí a Raira entende mais ou menos que ele pergunta o que é KGB. E aí o Apapuba conta uma história para ele. Porque ele estava no momento do tiroteio. E aí ele fala assim, aponta para vocês. Faz um resumão da história. E diz assim, daí ele fala... Também em português meio arranhado o Apapuba. Confio neles. E aí o índio, né? Daí o Apapuba fala... Esse é Aroquena. O guardião da porta. Eu falo para a Raira. Pergunta para eles. O que tem lá dentro que todo mundo está querendo? Perguntou para quem? Perguntei para a Raira para ela perguntar para eles. Ah, tá. Eu pergunto. Aí tudo na tradução. Um traduz para o outro, traduz para um. Ele fala... Mas achei que vocês já sabiam. Porque quem chegou até aqui deveria saber o que está à procura. E aí eu pergunto já em Tupi. A questão é... Devemos destruir? Porque se isso cair em mãos erradas, pode ser um problema para todos nós. E aí pelo... Ele fala, né? Pelo que foi falado... Pelo que a Apapuba falou. Pelo que vocês falaram. Infelizmente, teremos... Vocês terão que entrar para destruir. Antes que... O mundo acabe. Porra! A fúria de Tupã está guardada lá dentro. É que eu precisava. Eu precisava do aval do índio maior. Agora que ele interretiu, partiu. Destruição. Não pararam. Sentindo que eu tirando a Saro Rex. E aí... 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 Aí ele fala... Vocês têm passagem liberada. Aí os guerreiros que estavam assim ainda... Na frente da escada, eles... Eles abrem assim... Abrem espaço para vocês subirem as escadas. Nós vamos subindo. É, por isso. Vocês sobem... E aí... Aí lá em cima... A gente já sabe. Lá em cima vocês chegam nessa parte. Aqui ficou... Eu não entendi. Eu botei no founder. Ele comprimiu. Ficou meio... Meio estranho a proporção. Mas eu já tinha apagado o original. Aí eu... Agora já é. Tem... Tem esses... Esses círculos aqui. São uma espécie de pilares, assim... De púlpitos. Que dão mais ou menos um metro e meio... Um metro e meio, não. Uns dois metros de altura. Cada um. E... E aqui... Tem uma porta, tá? Uma grande porta. Só que ela não possui nenhuma fechadura aparente. Uma porta de pedra. Tem quatro planários. Aqui é onde? É porque... Eu acho que você clicou e eu não vi. Tá. Atrás das pilastras. Isso aqui é tipo no último plano da pirâmide, né? É isso? Vai ser na porta. Aquela... Que nem vocês viram lá. Tinha a escada e um portal lá dentro. Tipo... Esse é o portal ali pra entrar na pirâmide. Essas bolas são o quê? Eu vou me aproximar um pouco desse primeiro pilar aqui. Eu quero dar uma olhada pra ver como ele é. Se tem alguma coisa diferente. Uma entrança. Qual é a tua altura? Eu tenho um ICT. O negócio tem dois metros. Mas tu apalpa, assim, né? Lá em cima. E tu vê que tem alguma reentrância, assim. Em cima dele tem uma reentrância? Reentrância lá em cima. O útil tá lá perto da porta, apalpando a porta, assim. Tentando puxar, levantar, empurrar. Tentando movimento em todas as direções. Não. Tu não consegue nada, mas faz um teste de perceber, já que tu tá aí pertinho. Tem que abrir aqui a ficha. É, eu falava que o DJ também dá um pezinho. Opa. Implicação aí, né? Tu percebe que tem algumas... Alguns buracos aí. Algumas fendas. Na verdade, tem uma fenda mais pro meio, uma fenda mais pra esquerda e uma fenda mais pra direita. São buracos escuros, tu não enxerga o fundo deles. É grande? É. Qual o tamanho? É do tamanho do bastão? As conferências do bastão? Não, maior que o bastão. Eles tão aliados com os pôptos? Tu dá uma olhada, te parece que tão aliados. Eu falo, ô, ô, tem um de buraco aqui na porta. Tem um de buraco aqui em cima dos pilates também. Eu me aproximo ali do Celso e, tipo, me dá o pezinho, dá o geolete se subir. Beleza, vou colocar as mãos ali, colhado. Daquele pô. Aí tu olha bem o sulco e ele parece que é algum encaixe pra alguma coisa. Ah, o cristal. Talvez. É grande porque parece que é um encaixe pra quê? Pra uma maçã ou pra um... Parece que é um encaixe que cabe o cristal ali dentro. Ah. Tá, eu só quero dar uma olhada pra ver se no outro ali, eu vou levar a raíra até o outro pra ver se o encaixe é similar. São similares. Todos eles são similares. Menos esse aqui. E esse tem um outro tipo de encaixe. O bastão, ele tem várias ranhuras, tá? Assim como tu vê ranhuras em uma chave, tu vê naquele bastão, tá? E em cima dele tem... E bem numa parte, assim, em cima dele parece... Ele tem um... Um cristal também, tá? Um cristal mais... Mais transparente. Gente, quantos cristais a gente tem mesmo? Que? Acho que só é. Quantos cristais a gente tem? Um. Acho que só um. Põe aí, põe aí e vamos ver o que acontece. Ah, eu entendi mais ou menos... Então é assim, eu entendi que é assim. Você coloca o cristal num pilar, você coloca o bastão no outro, que é como se fosse a chave. Aí provavelmente você vai virar ele pra que, talvez, irá outra lógica. A luz desse daqui, bata aqui e depois vem pra cá. Bota em cada um dos três. Isso aí parece uma cena tão fria, assim, né? Não parece ser tão grandiosa quanto o que vocês estão vivenciando, tá? Vocês estão no alto de uma pirâmide. Eu entendi o que você está falando. Nitidamente maia ou inca, que não deveria estar aí de jeito nenhum no meio da floresta amazônica, no coração da selva. E não foi detectada nem por satélites, por causa da mata que é mais alta. E agora o sol está nascendo, aquele laranja do sol nascendo, assim. E raios de luz começam a varrer, assim, lateralmente, assim. Dando aquelas sombras bem espichadas das árvores, formando uma cena, assim, quase que sobrenatural. É o que vocês estão passando. Nascer do sol. Uma coisa muito bonita. Tá, eu entendi a lógica assim. O pilar ali do meio, o pilar desse daqui, ele é mais baixo do que os outros? Não. Não? Mesma altura. Os buracos que o Hudson achou, em qual altura? Uns dois metros pra cima ou um pouco mais pra baixo? Então, mais ou menos na mesma altura dos pilares. Então, o sol ilumina alguma delas, especial? Em especial? O sol tá vindo desse lado aqui, tá? Do leste. Ilumina, tipo, quando entra, ilumina alguma delas mais do que as outras? O sol tá, o sol vem, tá vindo assim, ó, nessa direção aqui, ó. Então, põe aqui. É. Colocar o cristalzinho aqui. Eu tô apontando aqui, como se tivesse vocês sabendo o que tão vendo mesmo. Vocês botam o cristal ali, beleza. O que mais? A raíra bota, a gente joga a raíra lá em cima. Colocar a chave ali do outro, no outro, né? Acho que o outro... O outro não é alto, né? Acho que o outro tem quase um metro e noventa. É, metro e noventa e meio. E meio. Qualquer coisa, ele e o TJ ali faz um... Pra colocar o bagulho e fazer, tipo, o cristal ficar um pouco meio que... Na mesma direção aqui do outro, sabe? É, o... Esse do meio, ele tá em formato do bastão ou é tipo outro formato? Como é que é? A entrança é diferente. Essa aqui é a entrança é diferente. Diferente como? É bem... Bem a... Caberia o bastão ali de boa. Tá. Parece que a gente já encaixou o lugar de encaixar o cristal. A gente provavelmente ia ficar tentando enfiar o bastão em algum lugar. Às vezes coloca o cristal aqui e o bastão aqui, né? Isso. Beleza. A luz do sol vem, bate no cristal e faz um raio como se fosse um laser. E da maneira que o bastão... A única maneira do bastão entrar, a luz pega e dá exatamente no buraquinho lá. Um dos buraquinhos. E aí vocês começam a ouvir barulhos de mecanismos, muita poeira, assim, saindo das frestas e a porta começa a abrir fazendo um estrondo, assim, um barulho muito forte e a porta se abre. E aí vocês veem uma câmera bem grande, com muitas inscrições em línguas antigas, algumas carrancas, várias carrancas. Algo parecido com isso, mas não tão colorido. Indicando claramente, tipo, sai fora daqui. Avisos, né? O Utsu tá com o escudo na mão, machado na outra, assim, andando na frente, preparado pra qualquer coisa pular. E ele tem um bônus de mais dois no PCB, caso alguma coisa ataque ele. Hein? Pra armadilhas, ataques e qualquer coisa surpresa. Ele está bem alerta. Vocês seguem ali, assim, depois daquele salão, aí tem essa porta aqui que é só um arco, né? Não chega a ser uma porta fechada. E aí dá pra essa sala, esse salão bem grande, com o pé direito bem alto, só que tem um buraco aqui no meio. Ah, uma outra coisa. Dá pra pegar o cristal depois que a porta abre? Tipo, se tirar o cristal lá. É, o cristal e o bastão dá pra pegar de volta depois que abre? Vocês podem tentar. Acho que ele quis dizer que ele, tipo, ele tentou. Acho que ele quis dizer isso, né? É, exatamente. Eu quero levar o cristal aqui. Vocês retornam lá e conseguem desencaixar e pegar o bastão e o cristal. E correr pra dentro antes que fecha. Não, não acontece nada além. Eu esqueci de melhorar a segurança deles aqui. Só que no momento que vocês estão entrando de volta pra pirâmide, quem é que foi lá, né? Vocês escutam tiros. Tiros vindo lá do lado da ponte lá que vocês vieram, assim, lá pro... Claro, é bem longe, né? Mas lá pro lado da mata onde vocês vieram. E aí os guerreiros... Daí vocês vêm lá embaixo, os guerreiros, assim, pegam, se juntam, assim, numa formação e vão em direção aos tiros. Prontos pra agir. Isso é um trajoso, né? São os guerreiros de mod. Verdade. Vamos, a gente tem uma missão. A porta não fechou. Parece que a KGB já tá no encalço. A porta que a gente entrou não fechou. Não fecha. Não fechou. Eu tento... Eu vou... Eu tento, sei lá, forçar pra ver se vai fechar. Ela é muito grande, né? Toneladas, hein? É. Não rola. Eu vou dar uma olhada pra ver se tem algum tipo de armadilha, filete, assim, fiozinho. Porque naquela outra lata tinha armadilha, né? De fogo, de gás e esse bagulho todo. Aonde que tu quer ver isso? Nem buraco, hein? Eu quero olhar pelo... Assim, como o Hudson tá indo um pouquinho na frente, eu vou olhar pelo chão e vou pedir pra Raíra olhar pelas paredes. Pra ver se tem aqueles buracos pra sair flecha ou lança. Eu lembro que a gente teve alguma coisa de lança, não. Acho que foi flecha da outra vez, não foi? Flecha, fogo, veneno, teve tudo. Naquelas salas lá. Acho que teve laser. Teve laser, teve bicho, teve... Esse cantinho aqui, dá pra passar? Esse cantinho. Não, não dá. É parede, isso aí. É só porque ia ficar meio estranho se eu não desenhasse essa parede. Não ia não. Numa matemática rápida, correndo, dá pra pular. Isso aí, o Hudson olha assim... É longe, né? É um... É bem longe isso aí. Dois, três, quatro, cinco. Dez metros, né? Dez metros, por aí. Um pouco menos. Cadê a régua? São quantos quadrados? Tem cinco quadrados ali. Tem cinco, então os dez metros. A quadrada é dois? Tem regra pra salto. Cinco quadrados. É, no máximo dois quadrados. Três ou três, eu acho. Eu acho que é dois. Se você passar no teste de atletismo, são três. É. Por aí. Acho que é alguma coisa assim. É que cinco não é. Tá. Tu... Tu percebe, ô, Celso? Olhando pro chão, que realmente, próximo ali à beira do buraco, tem algum mecanismo de ativação de alguma coisa ali. Alguma placa elevada. De pressão. Eu quero saber se em cima tem uma corda, alguma coisa, olha pra cima. É bem alto, não tem corda nenhuma. E o TJ, como não tava prestando atenção e passou ali, ó. Opa! Tem direito ao teste aí. Ele faz um teste de... De atletismo. Não, de... Agilidade. É a mesma coisa. Tá bom. Eita, porra! Deu um mortal pra trás. Eu faço, Lassal. Tá do outro lado, já. Tipo ninja. Caraca. E dá olha assim e fala, eu sabia. Tu pisa e aí vem dardos da parede e esses dardos, eles quase que te trespassam, mas tu tava muito esperto ali. Aí tu dá um mortalzinho ali pra trás e te sapa. Mas depois desse mortal, vocês percebem uma névoa verde pairando por todo esse lugar, tá? Agora que vocês estão há mais tempo aí, vocês percebem que tem uma névoa verde. E tá preenchendo ou ela tá parada? Tá preenchendo o local? O local que você diz, o buraco, ou onde a gente tá no chão? Ela tá meio que cobrindo o chão, sabe? Ah tá, tipo assim, entendi. Tá. E ela cai tipo uma cachoeirazinha dentro do buraco, assim. É, como se fosse gelo seco, sabe? Mestre, uma dúvida. Você disse que tinha construções e outras coisas aí, né? Essas construções, tem tipo pilares de autos? Não entendi, construções... É, você falou que assim que a gente entrou nesse local, tinha algumas... Ai... Carrancas? É, carrancas. Eu quero saber se tem pilares, essas coisas aí também. Nas paredes, assim, mais desenhados nas paredes. É, digamos que tem tótens, assim, tótens no chão. Mais ou menos uns dois metros de altura, assim. Tipo, esculpido na madeira, essas carrancas. Não sei se vocês já viram. Isso tem... Dois metros de altura, eles. E o que é que tem no teto? Como é o teto no lugar? O teto é alto e é de pedra. Daria pra... Nessas carrancas, nas paredes, elas têm elevações suficientes pra escalar? É, tipo no olho, na boca. Essas aqui? É? Ela tá assim, botando a mão dentro da boca dela, o pé dentro do olho. Ah, não. Não, é, aqui... Aqui são só pedras mesmo, tá? As carrancas estavam na sala anterior. Mas seria possível. É? Seria muito difícil. O menos... Quanto difícil é ser o menos dois? Eu já começo a ver lá pra subir, então, pra atravessar. Pra atravessar. Pega uma... A corda a gente tem, né? Vocês olhando esse buraco aí, vocês percebem que lá no fundo tem alguma... Tem bastante de alguma coisa assim, parece umas pedras brancas, umas coisas assim... Umas coisas estilhaçadas, umas coisas meio brancas. É muito fundo esse buraco? Aí tu bota a lanterna, assim, pra tentar ver exatamente a profundidade, né? E mirar naquelas coisas brancas, tu percebe que são esqueletos quebrados. Eita! Tem uma opção de gente aí que já caiu aí. Aí fica aquela dúvida, como é que eles entraram aqui sem o cristal e o bastão? Mas tu não sabe quantos anos tem esses esqueletos, né? Tá, só uma dúvida também. Nessa parede aqui, ó, o fosso ele dá direto na parede? Tem tipo um degrauzinho, reentrância, alguma coisa do tipo? Eu perguntei pra quem é? É parede, é parede. Parede? Mas entre uma pedra e outra, consegue achar alguma coisa pra tentar se segurar. Falou, Hudson, segura a corda aí. Ó, rapidinho. Mas é bem perigoso, tá? Esse pirâmide aqui provavelmente queria entrar. Tem que ter jeito de passar aqui. Sim, então segura a corda. Aí o professor, ele te dá uma puxadinha assim. Eu acho que a função dessa pirâmide é justamente quem entrou nunca mais poder sair. O quê? Eles querem proteger o que tá aqui dentro, né, professor? Minha porta aberta aí. Que negócio de nunca mais poder sair? Que negócio é esse? É uma viagem saudita. Eu tenho vários fãs, não posso deixar eles na mão. O oculto deve permanecer oculto. Se de desejo for revelá-lo, as consequências serão pagas por desespero e extermínio. Não, eu não vou tirar foto, pode deixar. Eu já sabia. Não vou tirar foto, não. Alguém vai tentar escalar aí o TJ? Eu entrego a corda pro Hudson. O Hudson tinha perguntado, acho que foi o Hudson ou o TJ. Tem calma não, já tô escalando, meu filho. Tem calma não, tô esperando não. Eu tô olhando ali, já tô assim, analisando a parede e tô indo. Tá. Tá, vamos fazer o teste do TJ e depois o Celso, eu respondo o Celso, então. Vamos lá, TJ. A gente escolhe a profundidade com ele caindo lá dentro. Como é que é o mecanismo aí que tu vai inventar? Como é que... Tem mecanismo não, hein. É bom viver a corda. Tá, e a corda? Eu vou entregar, vou amarrar a corda em mim, pra caso eu caí, ele segurar, entendeu? E ele faz pra ele segurar firme, porque aí na hora eu levar pro outro lado pra gente poder atravessar todo mundo. Beleza. Então faz aquele testezinho de atletismo, menos quatro. Putz! Essa parede é andável mesmo, né? Tipo, não é tipo que limo escorrega. Ela é bem difícil de... Sim, é muito difícil, mas é possível. Ok, vamos lá. Parece que eu me toquei do negócio agora. Não, voltou. Eu quero... Caralho! Olha aí, rapaz. Caralho, é o Homem-Aranha? TJ mostrando... Missão Impossível, começa a tocar. Qual é a música do Missão Impossível? Ah, bônus. Peraí que eu vou botar um... Eu boto, eu boto, eu boto. Essa moeda, velho. Olha lá. E eu vou lá, igual um aranha. Homem-Aranha. Pode ser uma aranha também, é uma boa. Beleza. O Celso, o que o Celso queria? Saber a profundidade do buraco. Cara, a profundidade, assim... Digamos que seja uns 20, 30 metros, mais ou menos. É morte certa. Se cair, é morte, tá? Tá, uma outra coisa que agora me lembrou. Tu falou que tem totem de madeira do outro lado, não é? Tem. Os totem de madeira... Alguns totem. Eles estão cravados no chão. Ah, cravados tipo perfurados. Perfurados. Top. Agora que o cara tá do outro lado, a gente pode pegar uma corda, amarrar nesse daqui e do outro lado e fazer o rapel. É uma ideia boa. Ele é mais baixo? A parte de outra parte. Parece que é uma ideia boa. Então, eu já... A ideia era essa, né? Beleza, sem problema nenhum. Então, vocês amarram a corda de um lado ao outro. O pior é que, assim... Se o TJ não tivesse passado, ele ia pedir pra Raíra dar ali flechada no totem, que é de madeira. Ah, boa. Oh, boa. Mas eu não sabia. Ele não falou. Ele ia ser Tomb Raider. Ele não tinha falado que tinha totem, não. É totem de madeira. Se é madeira, tem perfuração. Ele não tinha falado. Ele falou que ele não tinha totem. Que eu não tinha prestado atenção, então. Mas agora tem. Tá, pera aí. Dá uma marra no totem. Pronto. Beleza. Como é que vai ser? Vai todo mundo junto? Quem vai primeiro? Quem vai pro segundo? De cada vez. Ou você vai ficar do lado de trás, segurando a corda, casando, alguma coisa acontece? Beleza. Testezinho, então, de atletismo pro primeiro que for aí. Eu vou primeiro. Fé. Fé. Eu vou fazer só uma rolagem aqui de Zoas aqui, só pra tirar aquela zica do 1-1, sabe? Ah. Não. Tem que rolar direto. Eu vou jogar um dirigir aqui. Eu peguei essa pesquisa. Agora, agora, agora vamos lá pra aqui. Olha só, hein? Olha só. Tem redutor? Não. Sou doibão. Vocês fizeram um mecanismo bem bom. Vou considerar que tá seguro. Aí o... É aquela coisa, né? Vocês vão, assim, de costas pro buraco, né? Se segurando. E... Eu vou ajudando também, quando chegar do outro lado, dou um apoio, assim, pra colocar... O Celso consegue passar. O sujeito. Quem é o próximo? Tinha até um jeito mais fácil de fazer com o outro. A Raira, o professor, e depois eu volto. Olha. Se tem jeito mais fácil, fala aí, porque aí, ó. Já ajuda, que, de repente, depois. Tem um jeito, tipo, que nem o mestre falou. Você pode ir fazendo de costas, né? Agarrado, ou você pode fazer... Ah, tá. Uma linha embaixo, outra em cima. Então, você tem o apoio dos pés embaixo e a mão em cima, entendeu? Mas a gente não levou duas cordas, não. Então, por isso que eu falei. A Raira, por pouco ali, ela, com pânico daquela altura toda ali, por pouco. Ela não dá uma escorregada. Ela chega a escorregar uma perna, assim, e se segura de novo e consegue passar. Foi ali, no limite. E o professor. Cadê o professor? Professor. Cato selvagem. Doutor Joaquim. Pô, professor, eu tenho aqui atletismo D4, né? Opa! Nossa Senhora! Vou gastar um BN pra ele. Pode ralar o suporte, não? Caraca! Cara, o doutor Joaquim, ele resbala na corda. Ele resbala, sim. E aí, ele se sacode, ele fica por um braço só, se segurando. Vai, 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 vai. E a mochila que ele estava, com as anotações, tudo dele ali. Ainda bem que o bastão já está com vocês. Cai tudo lá embaixo, assim. E aí, ele está ali se segurando. Alguém precisa ajudar ele. Aonde, aonde, aonde? Coloca o token dele aqui, só pra gente saber aonde ele parou. Porque do lado tem o UTS e do outro tem o TJ, né? Eu estou pensando... Que isso, eu achei que ele tinha parado lá do outro lado. Eu vou ali, eu vou, eu vou. Pular, bafar a corda e segurar a mochila que está caindo lá embaixo. Eu falo assim, com o Cielo, segura meu pé que eu vou pegar a mochila. A case, né? A mochila não é porra. Que isso, a mochila está a 20 metros de tudo. Eu estou zoando. É, eu vou pegar o cara que agarrou ali, ué. O professor. Caralho. Aí, beleza. Faz um teste de atletismo aí, então. Vai TJ, porra. Caralho. Aí, o cara é bom no atletismo. Ele estica a mão pra Tito, estica a mão pra ele, assim. E aí, ele, tipo, ele solta uma mão, assim. Ele bate com a... Nas pedras ali, né? Na parede do buraco. E aí, tu consegue puxar ele, assim. Ele já estava na capa da gaita, ele já está pior ainda. Aliás, eu vou pegar esse... Eu já devia ter feito isso. Ele deve estar com... Menos dois de fadiga, já. Porra. Era pra ele já estar com menos um, desde aquela hora que eu descrevi ele pra vocês. Se quiser liberar pra gente o personagem aí, porque eu não consigo mexer. Eu já vou mexendo pra você. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Na ficha mesmo? É a permissão. Eu acho que é da permissão na ficha. A gente consegue arrastar. Desculpa, tô demorando o problema, não. Agora só tem o Hudson. Hudson, vamos lá. Se eu atrapalhar, a gente vai perder a corda, porque não dá pra desamarrar ela do lado de cá, né? É. Então, acho que o Hudson vai desamarrar, vai amarrar a corda na cintura e vai pular, vai fazer uma gongorra, a gente vai usar os pés pra parar do outro lado. A gente precisa voltar, Hudson. A gente precisa voltar, tá, Hudson? Você quer usar isso? Não, a gente não pode voltar. Não? A gente pode voltar? A gente não vai voltar. O cara falou, o professor falou que a gente não vai voltar. A gente vai morrer aqui? Você tá louco? Vai virar lenda. Às vezes vai entrar assim num telefone. Mas não volta o telefone. Você deu o save lá no início? Tá, tu vai fazer isso aí, Hudson? Hudson. Hudson vai. Hudson vai amarrar na cintura e vai... Vai fazer gangorri, assim, shh. E vai tentar amortecer a batida na parede com as pés. O doutor pergunta pra Raíra, ele é sempre assim? Maravilhado. Eu falo sempre. Aquela cara de reprovação. Nossa, ele é um herói. Apaixonado, apaixonado. Vai um atletismo com menos um, então, Hudson. Por causa do malabarismo aí. Olha aí. Nossa. Não morre não, hein? Que herói. Opa! Agora até mereceu. Para. Pode falar. O Hudson faz isso aí. Ele... Marra a corda na cintura, faz a gangorrinha e, tipo, dá duas quicadas na parede, assim. Só que, tipo, na hora da primeira, ele já aproveita o embalo, dá um pulinho pra cima, já tá na metade do caminho e sobe rápido, assim, pega. Ainda faz os dois apoios, assim, na beirada e sobe. Esse é o Hudson, cara. Não esperava nada menos. Beleza. E aí tem uma porta aí no final. Essa porta tá fechada, mas ela é de madeira, bem maciça. Vou dar uma olhada aí antes do pézão do TJ aí, começar a andar, pra ver se não tem uma armadilha do outro lado aqui, né? Rola um PCB aí. Perceber... É, quatro. Tu percebe novamente uma... Alguns pontos de pressão ali que poderiam ativar uma armadilha. Beleza. Eu já falo do TJ, não pisa ali. Todo mundo, cuidado, tem armadilha aqui. Pode ir mais trás. Tô ciente. Eu já tinha visto. Por set. Tá. A porta tá ali na frente. A porta é normal? Tipo, a... É uma porta dupla de madeira, bem grande. Tá. Tenta empurrar. E não tem nada de metal nela, tá? O pegador, o puxador dela é de madeira. Eu tento empurrar pra abrir. Tu puxa... Puxar, então. Ela faz uma certa resistência pra tu conseguir puxar. Tá muito velha, né? Dá um rangido. E aí vem aquela névoa... Aquela névoa verde que tava bem menor ali onde vocês estão. Ela fica maior e ela vem... Já tampo com a camisa, ó. É, eu vou tentar tampar o... Testezinho de vigor aí, todo mundo, porque mesmo tampando é o ar que vocês vão respirar a partir de agora. E aí? Vigor? Não, eu não comprei vigor. Pô, mestre, eu sou fumante. Eu devia ter uma resistência aí. Eu acho que deveria ser mesmo. Devia morrer mais fácil, sim. Eu tô resistente, né? Opa, Celso, olha aí, ó. Vou gastar um bem. O Utsu vê que... Quanto tempo dura? Não sei. Não. Não vê nada. Sabe lá. Aí, ó. Fumante, porra. Beleza. E aí vocês... Ih, deu que perdi a conexão aqui. E aí vocês passam pro... Pro uma outra... Pro uma outra sala. Que tem um corredorzinho mais à frente. Tem esse corredor aqui, ó. Mais à frente. Beleza. E o que é esse monte de porta aí? Botem os tokens de vocês, né? É, melhor a gente ir andando aqui. Só um minutinho. O Utsu já saiu andando ali na frente. Já levou uma amadilha. Acionou o Utsu. Olha, tava zoando. Quando tu pisa ali em algum lugar, tu aciona... Tu aciona... Aí tu ouve rapidamente um mecanismo na parede, alguma coisa acionando, né? Alguns cliques. E aí tu vê que vem coisa aí. Faz um testezinho de agilidade. Eu vou deixar falhar. Vai deixar falhar? Deixa não. Vou, vou. Gosto de emoção. Vai levar dano. Minha emoção não é dano mesmo que você vai levar. Vai ser duas... Quase metralhadoras isso. Sai dois despeitos assim, meu traveste. Né? Aquela lâmina, sabe? Tipo guilhotina. O que que é isso aí? Não sei. Isso aqui rolou. D4. Deu 10 o primeiro. 10 o primeiro? Aham. E o segundo deu 1. Aí quando dá 1, rola o outro. Ah, tá. Mas é somado, então. Deu 11, então. 11 de dano. Entendi. Um grupo... De furos na parede, vários dardos são jogados contra ti. Tá. Deixa eu ver. É, eu tô abalado. É. Tem que pedir pra mim. Tomou um abalado? Beleza. Se considerar a armadura do colete, né? O que eu acho que considera. Considera, é projétil, é projétil. Ah lá, Celso. Falei pra ele ir na frente, olha lá. Ele toma um bocado de furada dos dardos. Ele começa a tirar, assim, aqueles filetes de sangue escorrendo. Ele começa a limpar. E... Eu vou dar uma coisa assim. Eu falo, nossa, é realmente diferente de todas as outras salas. Essa tinha armadilha. E aí? Tá. Eu vou olhar pra onde ele pisou, né? Pra onde afundou. E eu vou falando pro pessoal, evita aquele local. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver se eu acho alguma outra coisa. Ai, ai, ai. Apreteou minha tela aqui. O que aconteceu? É, atualiza, velho. O Windows. Depois de um pequeno probleminha técnico aqui, nós voltamos. Talvez você não tenha nem visto aí. Mas... Então... O Hudson tá ali. Tomou um monte de dardos. Dardeadas. Ah, nesse caso aí, depois que ele tomou, deu óleo. Né? Pra ver se tem mais. Tá. Não sou o melhor não, né? O Celso que é bom nisso. Mas... Ó, rola um perceber aí. Eu rolei já. Seis. Aí. Beleza. Celso, tu encontra de novo ali algumas... No piso, algumas placas que indicam... Que pode ser algum sinal de armadilha. Beleza. Já vou falando pro pessoal. Vou apontando e falando pra eles evitarem aqueles locais, ó. E ainda tu olha na parede alguns frisos, assim. Algumas... Algumas partes... As fendas. Provavelmente sairia alguma coisa dali. Eita aí as guilhotinas aí, ó. Beleza. Já vou falando pro pessoal. Evita. Cuidado com essas placas de pressão no chão. E fica sempre de olho nas paredes. Se vocês veem aqueles buraquinhos ou fendas... São muitas placas, tá? Tu vê que quanto mais próximo chega daqui, aumenta o número de placas. Então, eu vou pedir um testezinho aí de... De atletismo mesmo. É tipo aquele. Só não tira... Só não tira falha crítica, tá? Então, joga... Eu tenho a embalagem gratuita. Eu só quero fazer um teste. É de acrobacia, né? É considerada acrobacia? Pode ser. Fala, Vitor. O Hudson tinha pisado numa placa. Eu quero pegar o bastão que a gente tem e apertar essa placa de novo pra saber se sai dado. Tipo, mas apertar de longe, sabe? Não, ela já foi pressionada e ela não reativa. Só sair ativando essas porra aí. É, e tomando dano, né? Tipo, tomando os troços. Não, o time vai tomar dano, né, filhão? Tomando os troços na cara. Não sabe de onde vem. Deixa eu ver. Ninguém falhou crítica mesmo. Ninguém falou que falhou miserável. É porque o Hudson não jogou ainda. Eu joguei sim. Tô zoando. O doutor tá... Apesar de fatigado, ele tá com tudo ali. Ele tá inspirado com o Hudson. Beleza, posicionei o token de vocês ali, então, na... Aqui? Aqui, ó. Isso que tá aí é uma sala... Tô, pô, mexeu, tô querendo, foi mal. Essa névoa tá bem ruim aí pra vocês, tá? Tá bem xarope de respirar, mas vocês estão aguentando. Vocês já passaram por algo parecido várias vezes. E... E... E aí vocês veem o seguinte. É... Aqui no meio, parece ser um sarcófago. Tá? Parece que ser um... Uma... É uma tumba, né? E aqui são várias gavetas. Elas estão abertas e tem... Dá pra ver que tem coisa dentro. Pés dentro. Vocês estão escutando esses barulhos que eu tô escutando? Também? Não, não é não. Foi eu que botei. Eu acho que é chuva aí, né? Não. Acho que é mó que tem alguém, mas... É, parece que é um barulho assim, ó. Tipo... O monstro acordando. Isso que eu tô achando engraçado. E... E aí tem mais uma coisa que... Que surpreende vocês. É que nas paredes tem várias pinturas. E elas fazem... Dão a entender várias... Várias pessoas carregando... Tipo, como se estivesse carregando um corpo, carregando alguém, né? E aí são várias pessoas pintadas de branco. E uma... E esse que estão carregando tá em vermelho. É vermelho. Eu me perdi. Vocês entenderam? Eu não entendi nada. Sabe um... Repete aí tudo. Sabe o meme do caixão? Tá o meme do caixão. Ó, boa explicação. Sim. Tá certo. Eu conheço. Estão carregando, né? Um... Ah, tipo desenhado na sepultura. Carregando, só que não um caixão. Como se fosse um corpo carregando alguém. Mas é uma estátua. Não, são gravuras na... Gravuras na parede. Gravuras na parede. Gravuras na parede. Mas na parede do sarcófago ou nas paredes dessa... Nas paredes em geral, assim. Parece que elas estão contando uma história de que esse vermelho foi levado aí pra dentro. E aí o doutor Joaquim, ele fala, né? Eu lembro de ter ouvido alguma coisa... Negócio do vermelho. Do vermelho. Que o vermelho foi trazido. Mas o Rafael falou que era o comunismo. Mestre, tem mais alguma porta aparente? Cara, tem mais umas coisas que... Que deixam vocês bem impressionados, tá? Em um dos cantos aí, tá? Aqui. Tem um corpo. Tem um corpo. Tem um corpo, só que tá com vestes... Relativamente modernas. Corpo de composição ou é recente? Ele parece que é um... Tá mumificado, tá? Tá com bastante poeira, assim, sabe? Teias de aranha e coisa assim. Ele tá... Ele tá tipo assim. Sentado. Sentado lá no canto, assim, tipo... Como se tivesse cabisbaixo, assim. Como se tivesse descansando. Mas, aparentemente, é um... É um morto aí. O pessoal de curioso tem que olhar logo. Essas gavetas que estão ali... Você falou que tem corpos ali. Dá pra ver pés, é isso? Nas gavetas? Tem alguma coisa pra fechar? Tem alguma coisa pra fechar? Tipo, a porta de gaveta que tá no chão? Alguma coisa assim? Não. Eu falo. Esse é vampiro que tá aqui no meio. Vampiro? Tem um monte de vampiro. Um monte de corpo aí, ó. Na dúvida, acho que a gente devia arrancar esses pés. Tá o quê? Tá osso já? Tá tipo osso? Acho que vou lá. Tu vai olhar bem de perto, algum... Não muito perto, né? O suficiente pra... Uns dois metros. Eu quero ir lá no caído, lá. Vai em um aí, Raíra. Caminha até em algum, então... Deixa eu mexer. Beleza. Tu vai... Tu dá uma olhada aí de perto. É um pé descalço, tá? Não tinha nenhuma bota, nem nada. E... Tá aparentemente mumificado, né? Tá ressecado pelo tempo. Não chega sem esqueleto. Mas tá... É assim, tá preto, sabe? Tá preto, cinza, assim. Tem teias de aranha. Não é bem teias de aranha. Aquelas teias de poeira mesmo, sabe? Sim. E... Quem é que rolou pra perceber? O Celso. Onde? Sarkovo. Ele quer ver se tem armadilha no Sarkovo. Tu não... Tu não enxerga nenhum tipo de armadilha, mas tu encontra várias inscrições naquelas línguas antigas, tá? O professor sabe ler? Com certeza. Ele soube... Então chama ele aí, ó. Todas as placas. Então chama ele aí. É, vou chamar ele ali e eu vou dar um BRBzinho aqui e já vou. Pode continuar aí. Eu vou no corpo lá. O professor, ele começa a olhar, assim, botar as mãos, tentar decifrar. E aí ele fala, assim, meio que em voz baixa, assim. A mesma chave que abre, fecha. A mesma mão que cuida, destrói. A única coisa que não volta é a vida que se esvai. Pode botar aí, né, no chat. Ele fala em voz pra todo mundo, né? É, fala, assim, meio que lendo, assim, pra ele, né? Mas vocês ouvem. A mesma chave que abre e fecha. Quem mais que o TJ foi lá, né? Eu fui lá no corpo, o cara foi encolhido lá. Faz um teste de perceber aí. Um pouquinho. Tu percebe, pelas roupas... Pelas roupas de... Meio que uma roupa de meio de explorador, sabe? Coletinho com um monte de bolso, canetas e coisa assim, bússola, lanterna e tudo mais. Lanterna não, Lampião. Tá ali do lado, né? Já apagado há muito tempo. Parece ser alguém, uma foto de alguém que tu já viu em algum recorte de jornal. É o pai da Yara. E aí tu vê que ele tá segurando numa das mãos, assim, tem um papel que ele tá segurando. Quero saber se é o pai da Yara, é ele? Parece, parece, parece. Tá, eu vou pegar o papel. Aí tu lê. Peraí que eu vou... Quero saber se ele tá com sangue no corpo também. Mas o esqueleto vai desse jeito, vai ter sangue? Tô zoando, você vai ser vampiro. Pode ter seco, né? Olha que legal que é o Foundry, né? Mais ou menos, porque esse aí tá demorando muito pra terminar. Tá, vai ler no chatinho. Para a minha querida filiária, lamento por ter perdido a maior parte da sua infância e vida. Mas a ambição por poder dos políticos desvirtuou os ideais de igualdade pelos quais lutei por toda a minha vida na União Soviética. O que jaz nesse sarcófago é o mal mais puro. E tá fora. Além de toda a compreensão. Ao retirá-lo daqui, nada restará. Enquanto eu estivesse vivo, a segurança deste segredo corria risco. É um poder que homem algum poderá jamais conter. Provavelmente essa carta nunca chegará a você. Mas se chegar, saiba que tudo que fiz foi pra te proteger. Com amor, seu pai, Rutger. Dito isso, vocês escutam barulhos vindos lá... Eu já falo. Não abre pro Celso que tá lá perto. Marulhos vindo aonde? Lá do poço lá que vocês pularam. Fecha a porta, fecha a porta. A porta não adianta, é a porta de madeira. Ué? Fecha a porta. Eles vão lá e ar. Eles vão lá fechar. Eles vão lá fechar. Eles vão lá fechar. Pega uma flecha, alguma coisa ali que dê pra travar. Se for o caso, eu dou um tiro no pé da porta ali pra travar a porta. Um esquema pra travar ali. Tu... Tá, tu vai até a porta lá. Tô aqui já. Não, tu não tá na porta. Tu tá no corredor. Ah, é. É lá embaixo. Ah, eu vou andando devagar pra onde tinha... Eu sabia que tinha armadilha, blá blá blá. Faz um testezinho de atletismo aí, então. Só pra ver sem querer, né? Aquele... Não. Na porra. Beleza. Tu vai lá e consegue fechar. Tu puxa de novo a porta e fecha. E aí, se tiver alguma maçaneta, alguma coisa, tenta travar ali com uma flecha. O que eu tiver ali. Ou o teu próprio ar, tá ligado? Tu fecha a tempo de ver faixas de lanterna, assim. E barulho de botas. Não parece serem muitas pessoas, tá? Mas é um grupinho aí. Dá pra identificar a veste? A roupa? Dá uma última olhada antes de fechar, assim. Não, é muito escuro e a lanterna na tua cara, né? Tá bom. E aí tu fecha. Bom, é... Cara, não... A menos que tu tenha uma engenha... Sei lá, uma coisa muito engenhoqueira aí. Não tem nada de metal. Não tem aquelas argolas, nem nada, né? E ela abre pra fora, né? Não te ajudou essa porta aí. Alguém tem uma gaipe aí no grupo. Eu só queria falar. Eu não consigo fechar, gente. Não dá pra fechar. Eu boto uma fita crepe aí e ela fecha. Nunca mais abre. A gente morre aqui dentro. Você fala que tá vindo gente, né? No caso, a gente escuta também. Ô, Hudson, tu queria... Tu parou ali. Tu queria fazer alguma coisa? Não me lembro. O Hudson, ele tá mais acompanhando o que os outros estão fazendo. E de guarda, que faz alguma coisa assim mesmo. Eu queria falar só que a Raíra jogou a conhecimento acadêmico pra passar pelas armadilhas, mas tudo bem. Caralho! Que malandro, velho. Que malandro, né? Quanto que tu tem de... Tá aí, ó. Se eu trouxe. Tá aí, ó. Se eu trouxe. Eu tô assim. O que que isso é coisinha da academia? O que eu tô fazendo aí? Eu vou... Eu vou correr lá pra ajudar. Quando ela fala que não consegue... Não consegue fechar. Tá. Faz o testezinho de agilidade, hein? De... De... Atletismo. Atletismo. Beleza. Tem alguma ideia aí? São duas portas. Fita crepe. Tem uma gaive. Não, eu tiro umas coisas da mochila lá, improviso alguma coisa e... Tem que rolar alguma coisa pra isso aí? É... Consertar. Consertar, né? Eu acho que é. É. Rola um... Consertar aí. Ele pega aquela fita preta que é da câmera, sabe? Toda a filmagem lá pra... Isso aí. Aí tu... É, tu... Tu pega ali, faz tua... Mais do que isso. Mais do que isso. Que agora eu tava lendo o MacGyver aqui, eu vou fazer mais do que isso. É... Eu vou... Eu vou... Eu vou perder um tempinho ali, que eu vou fazer um explosivo. Nossa. E vou pôr na porta. Com o que? Com o que? O que? Com o que você vai fazer um explosivo? Peguei uns troços lá do Mac, você não tá sabendo. Peguei um... Tem uma arma de fogo ali dentro da minha mochila. Pega a pólvora. Bateria de câmera. E dá uma volta na fita crepe e resolve tudo. Caneta Bic, tu tinha? Tem que ter caneta Bic. É, exatamente. Uma caneta Bic e uma fita crepe. Resolveu. Capou. É uma bomba. Beleza. Massa. Faz um teste aí. Não, quanto que tu tem de consertar? Vai ser duas vezes o teu dado de consertar de dano. Não, tem o dano aqui. O dano, quando você faz... Ah, tem? Tem. Tá, então vê qual seria o dano aí depois. É baixinho, mas pelo menos já é alguma coisa pra atrasar ele. Tá. Ah, e agora? O que vocês vão fazer? Vou olhar na ficha errada. O que o doutor traduziu lá do Sarpopo? Tá ali no chat, ó. Ó, o doutor Joaquim. A mesma chave que abre e fecha. A mesma mão que cuida e destrói. A única coisa que não volta é a vida que se esvai. Eu tô com medo de abrir esse caixão. Ah, e o doutor, ele tá olhando tudo, né? E ele tem um cérebro, assim, incrível, né? Ele é muito inteligente. E aí ele pega e fala... O que vocês estão vendo? Parece que todos eles vieram de livre e espontânea vontade pra cá. Todos eles querem. Eles? Aponta pros sarcófagos. Devem ser leais ao vermelho. Lembrando que nós também viemos de livre e espontânea vontade. Só queria dizer que nós viemos de livre e espontânea vontade. Quem? Eu escuto ele falando isso lá. Dá pra escutar, né? Pra quando eu tá longe. Eu falo. Só queria dizer que nós viemos de livre e espontânea vontade. Assim como... Essas múmias vieram. Existe algum lugar na sala, enquanto isso, onde você tá rapazando e olhando, né? Que encaixa ou cristal ou bastão? Não parece. Tu olha... E a base do sarcófago central, ela parece ser, tipo, fixada no chão ou ela é móvel? Ela parece ser fixada no chão e a tampa é de alguma pedra bem pesada. A gente vai abrir o sarcófago pra quê? O mal que o mundo já nunca mais vive, não sei o quê, que morre e vai destruir o planeta. A gente vai deixar o negócio quieto aí. É, a gente tem que ver uma forma dela não ser aberta. Não sei como. Vocês escutam mais alguns rumores vindo lá... Agora, mais perto, tá? Barulho de botas, barulho de algum tipo de metal batendo... A gente já pode voltar lá pro meio? Eu e a Raíra? Pode, pode, pode voltar lá pro meio. Eu tô não sei o que fazer. Galera, a gente tem que destruir a parada que tá aqui, então a gente não tem mais o que ver aqui. Vamos entrar, vamos abrir. Ele fala pra não abrir. O professor falou pra não abrir. Pra não abrir? O professor não, o cara lá, o Rutger. É o que jaz nesse sarcófago, que é o mais puro, além de toda a compreensão. Cadê o Hudson Impossível que já não abriu isso aí? Por que eu tô esperando umas duas horas e sair já? Ele é muito racional e populista. Ele é impossível, não. Ele é impossível na hora de... Vocês começam a ouvir. Vocês começam a ouvir forçando a porta ali, tá? Ah, merda, vai explodir. É, já peguei o arcoflash até na mão já. Eu tô lá pra corredor, né? Você escuta, tipo assim, um... Alguma coisa, tipo um... Um rangir que alguém tenta... Tá tentando ver o que tá trancado. Eles começam a dar pontapé na porta. Não conseguem. Aí vocês... Ouve alguém gritando, assim, tipo... Seus imbecis, não sei o quê. Ah, se xingar a gente, a porta vai mais rápido mesmo. E aí... E aí daqui a pouco vocês começam a ver que... Daí a porta tá sendo puxada, né? Peraí, a gente tá encurralado aqui. Vamos ver se tá falando. Eu acho que sim. Eu acho que vão abrir. É, não vou ter solução. Vamos abrir, então. A gente veio aqui pra isso. Você resolveu uma puxada na porta, não abre. Duas puxadas. Não, mas peraí, deixa eu tirar. Abre aí, ô Hudson, deixa eu tirar a câmera. Faz um teste de força aí, ô Hudson. É todo mundo de idade, eu tô ajudando também. Ah, tá. Não, então vocês conseguem abrir, tá? Vocês conseguem abrir... E aí o que vocês veem... É o seguinte... É o seguinte... Tem um... Tem um corpo de um grande índio mumificado. Extremamente bem conservado. Suas veias estão tingidas em um vermelho vivo. E seus olhos injetados em um vermelho sangue. Só que aí, assim que vocês abrem, parece que o contato com o ar... A decomposição começa a... De todos esses anos que não foi feita, ela começa a se fazer. E começa a pretear, 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 assim. Começa a enrugar, assim. Ficar só em pele e osso. Começa a se decompor. Tá? E tem umas... E essa névoa verde tem ali dentro do caixão também, tá? E aí vocês ouvem uma explosão. Na porta. Na porta. Como é que é dando D6? É 2D6. De 2D6. Deixa que eu rola aí. Rola aí, TJ. Tira um 114 aí, vai. Rola aí, rola aí. Nossa. Vai, explodiu. Deixa eu botar o... Não, eu tirei 6, 1 e 5. Eu cliquei, eu tô com o seu cozer selecionado. Eu posso gastar bem ou não posso, né? Pode. Mas tá jogando como Raíra? Eu joguei, porque eu tava com o token selecionado, que eu movi. Melhor que isso aí, né? Não, vamos de novo. É isso aí mesmo. Baninho bom. É, baninho bom. Quer dizer, bom ou não? Bem ruim. Deixa eu ver. Já dá pra abalar. Já dá pra abalar. Tá. Esse cara que tá... Esse cara que tava aqui na frente, o imediatamente responsável ali... Ah, já tem gente aí, nem tinha visto. Isso é dano em área? Como é que é? É em área. Modelo grande, sei lá. Ah, então esses dois aqui... Médio. Cara abalado. E aí a porta estilhaça, né? Estilhaça não, né? A porta quebra, assim, né? Cai um por um lado, outro por outro. Vocês veem esses dois caras, tipo... Tipo, assim, os soldados mesmo, assim, mas... Sabe, é soldado de elite. Daí tu vê, assim, os dois caem pra trás, assim, eles ficam meio... Estão abalados ali. E aí vocês veem... Atrás deles ali o Victor. Ataque de oportunidade. Eu... E vamos rolar a iniciativa, então. Ó, eu queria dizer que eu já tava armado com o arco-flete na mão, hein? Tinha chance de dar um tiro ali, bonito, hein? Livre, tiro livre, hein? Peraí que... Falta mais um cara aqui. A gente abre no saco. Mexe? Oi? Tudo bem? Hã? A Raíra tava com uma, entre aspas, ação preparada pelo Felipe. Oi, gente. Não, vamos ser sinceros. A gente já tava abrindo o caixão. Já tava abrindo o caixão, hein? Tá bom. A Raíra tá espertinha hoje, né? Deixa eu tentar selecionar todo mundo. Não, tu não viu o conhecimento ali que ela rolou? Pois é, não. Pois é, não. É o que eu tô falando. Tô aqui pra você querer, cara. Tá logo um em cima, um baixo do outro. Como é que adiciona todo mundo aí na... É um... Tem as cartinhas, se não me engano. Tem umas quatro cartinhas. Iniciar o combate. Ixi, adicionou? Foi. Já foi pra mim, já foi. Ó o Hudson tirou a Coringa. Celso também tirou a Coringa. Caramba! Beleza. O que que é o Coringa selvagem? Coringa selvagem? Pra todo mundo, duas vezes. Mas eu tenho que apertar na macro aqui? É, acho que não vai dar duas vezes. É melhor cada um pôr, porque ele não vai dar uma vez só. Beleza. Eu entendi. O que que vocês falaram? O que que tem aí? A gente ganha dois BNs, né? Porque foi dois Coringa pra nós. Beleza. É isso, né? Então, pera aí. Falta mais um aí. Cada um adiciona mais um. Foi, foi dois. Eu cliquei duas vezes. Foi, é. Beleza. Hudson, diz aí o que você vai fazer. Peraí, peraí, peraí. Que é o negócio aí, ó. A carta de aventura. Olha aí, ó. Começou. Nossa, quantas vezes eu sou a mesma carta. É. O personagem age como se tivesse comprado nossa Três Coringa. Três Coringa, vamos lá. Tá cheio de BNs agora. Não, não. A gente não ganha o BNs, mas tudo bem. Vai, agora já foi. Ele só age como se tivesse tirado. Ah, não. Então, vou tirar um aqui. Não, deixa aí. Tem tanto Coringa aqui que daqui a pouco vai aparecer um Batman. Ah, eu tô dando Coringa. Não. Tira. Cadê? Pra deixar, a gente arruma aqui. Nossa Senhora. O Celso gasta dois BNs e cada um gasta um aí. É, acho que você me deu. Eu não gastei BNs essa... Era pra estar com três. Então, já voltei, que é normal. Eu gastei BNs essa partida? Gastei, né? Eu tô com três só. Vou tirar. Gastei. Você não gastou nada. Deve estar com cinco. Woodson, Celso e Raíra. É, o Woodson tem cinco, né? Que eu começo com três. Se você não gastou nenhum, você tá com... Eu gastei BN? Você não, você tá com sete. Sete não. Ele tava com seis, eu dei dois e ficou oito. Então, é isso aí. Bom, Woodson, Celso e Raíra. O Woodson vai aguardar pra ver o que os caras vão fazer. Tá. Mas, gente, você tem alguma dúvida? Mas eu quero esperar eles andarem, que talvez... Profeito, que tá abalado, cara. Já mete tiro. Tem dois abalados. Ah, é! Então, Woodson, vai correr, ó. Vou correr. Deixa eu jogar no razo de correr aqui. Cadê? Aqui, minha ficha. Pra que vai correr? Passar em cima das armadilhas, você tem certeza? Não tem nada de longe aí, não? Tem um... Um... Tem um ano do set. Então, o Woodson vai andar só até aqui. Deixa eu ver qual é a distância. Nove. Eu vou jogar uma lança nesse que tá na frente aí. É o que eu faço de longe. Então, o Atlantismo... Só que tem menos dois, porque ele tá longe. Mas tem mais dois, tá o Coringa. Não tem não, porque eu corri. Aí... Ah, tá. Ampliação, né? Então, como é que... Esse menos dois é porque tu correu, né? É só clicar na arma, na hora pergunta se tem... Na clicar na arma, tem o dano embaixo aí. Não, esse menos dois é por causa da distância. Eu não tenho... Seria menos quatro, porque eu corri. Mas mais dois do Coringa, menos dois. Ah, entendi. Lança. Clica na lança, no acesso rápido aí. Tem dano, tá vendo? Aqui. Nove de dano? E ele tava abalado e eu vou deixar ele. Mais dois anos. Esse cara tava abalado e tomou nove de dano. É mais dois de dano, porque ele... O colete dá mais dois, né? De resistência. Ah. Se for... É. Contra a lança. É... Deu... Deu um... Deu um... O cara pega nele, tá? Ele tava assim, ofegante no chão, assim, sabe? Arqueado no chão. Pega bem na barriga dele. E... E ele ainda não caiu, tá? O quê? É onze, hein? É onze, hein? É nove, não. Onze? É onze. Mas ele já não tava abalado. Ah, é o mais dois do... Do Coringa. Então, peraí. Ele já tava abalado e agora levou onze. Tá. Se gerou um ferimento, ele é essa, morreu. Não, mas ele é... E se ele for muito resiliente? Ele é bufado. Se ele for resiliente só, ele já tem um ferimento. Tem... Um ferimento maior. E aí, ele vai tomar dois ferimentos, né? Muito resiliente, são dois ferimentos que pode tomar. Tá, ele tomou dois, então ele morre. Morreu. Então tá fora. E o último, com o restante do movimento, corre pra cá pra pegar a cobertura. E é isso. O cara aqui tá... Já era. Beleza. Quem é agora? Celso? Eu vou... Eu vou avançar um pouquinho pra cá, pra também dar... Eu vou avançar um quadradinho. Vou olhar ali, pegar a pistola. Não sei muito bem o que eu tô fazendo, mas... Fazendo algo estupro. Não compor a perícia, né? Porque não tinha combate, né? Exatamente, né? Qual que tu vai mirar? Qual que tu vai mirar? Nesse? Ou nesse? Ou nesse? Nesse daqui, ó. Nesse daqui, ó. Tá mais perto. Tá. Ele não tem uma mira muito boa, né? É. Não tem a mira muito boa mesmo. Vamos gastar um mês. Sem perícia. Ainda pegou o melhor lugar. Nossa! Sim. Ah, não. Já colocou mais dois. Eu achei que... Fala não é pra é, não é. Então... Você tá curto dentro, mano. Será que tira mais do que acerta? Depois vai vir pra cá. Isso. Libera aí, pra quem sabe atirar. Isso aí. Efeito. É o TJ. Ela aproveita que o cara caiu e deixou livre a visão ali pro Vladimir, sei lá. O Vladimir, né? É o Victor. Victor. Ela prepara o arco e vai dar um tiro no Vladimir. Mas ele tá longe, né? Alcança, alcança. Deixa eu ver. Segurar o control aí que você vê. Você seleciona o seu toque e segura o control. 14. Quanto é o mínimo? 12. Hã? 12. Não tá na descrição, hein? É 12. Tá bom, então. Eu tava aqui. Eu ando 3. Vai entrar nessa armadilha. Faz o testezinho de atletismo. Armadilha. Faz. Santaná. Eu tô de boa. Tá. Tá. E aí, manda. Tá aí com a flexão, hein? Ampliação. Rola o dano. Daí, daí, se essa merda de dano... É, gasto um B, né? Tem um D6 aí. Mais um D6 aí. Pode rolar? Pode gastar BN pra rolar o dano? Pode. Não, mas rola o D6 primeiro. Vai que explode. Tem mais um D6 aí. Você pode colocar a ampliação na hora de rolar o dano, tá? Qual é a barra aqui? Barra R. É isso? Barra R e D6, é. Pra vocês não tem macro? Não. Tem, tá. Não, o Google vai ter o BN. Não, mas tem na ficha. Ele rolou da ficha. Na hora de você rolar o dano, aparece o botãozinho, a ampliação. Vai ficar com esse 8? Vai rolar... Não, vou rolar. Vou, está bem. Gasto, então. É a Hallways, é isso? Deve ser. Deve ser, o seu está em inglês, deve ser. É, é sim. Gasto o BN. Vou gastar, agora. Calma aí. Boa, agora sim, foi um dano. E é mais 5, né? Ah não, já tem aplicação. Mais 2, no caso, 12. 12? Isso. Se eu gastar mais um BN, ele fica com o maior resultado, certo? Se tirar melhor. Sim, sim. Não fosse. Vai, ele quer matar. Quero mais, quero mais. Não quer nem conversa, né? Ah, tá bom. É isso mesmo. Não, não, vamos gastar o último, vai. Segue. 10. 12, então. 12. Beleza. Deixa eu calcular. Tem um calculador aqui, né? Tem. Tem como você jogar o dano direto do bicho também. Ah, é? É. É a granadinha. Tá, peraí. Eu fecho. Tem que estar com ele selecionado como alvo. Seleciono ele. Acho que é como alvo, não lembro, não. Granadinha? É. É isso mesmo. Ah, tá. Daí eu boto o dano que eu quiser. Isso. 12. Eu só não sei se vai, porque eu acho que tem que estar como alvo. Tá, é isso. Você tem que dar como alvo, é porque deve estar selecionado. Ah, tá. Como alvo e aí rola. Depois eu posso até mudar isso. Cara, mas faz o calcular aqui. Sim. Vai na calculadora. 12. Número alvo. Uma ampliação. Uma ampliação. Beleza. Eu, no final do meu movimento, eu volto. Ah, tá. Uma ampliação, então, ele tá abalado com um ferimento. É isso, né? Uhum. Tá na mão. Você marcou a balada dele aí, ó. Ah. Não, não marcou? Ah, não. Então tá. Você marcou, beleza. Porque não apareceu. Eu achei que ele marcava automático. Marca se você fizer algum negócio. Tá, entendi. Tá abalado e ferimento. É, pode ir? Cara, daí ele toma aquela flechada, assim. Nem esperava. Ele tava, assim, com a arma já preparando um discurso pra dizer pra vocês saírem do caminho. Ah, porque não sei o que. Já tomou uma flechada na perna. E agora é outro, Jota. Eu vou vir aqui no lugarzinho aqui e atirar nesse que tá na frente aí, que tá abalado aí. Levou a bomba. Vai lá. Vai lá. Nossa, eu tenho atirado E4 agora. Deve ter jogado uma lança. Tá, acertou. Se é com pistola, acertou. Tô achando a minha arma aqui. Ah, tá bom. Dez de dano. Ele já tá ferido. Ah, porra. Você não ouviu de novo? Eu já atiro e já... Já volto ali pra cobertura, tá? Atrás da parede. Só quero ver o turno dos caras, que os caras vão sair sapateando nas armadilhas aí. É. Ele deu dez. Não ampliou. Mas ele já tava abalado, tomou um ferimento. Ele já tava com um ou com dois. Morreu. Esse já tava bom. O ITS ou vai, rapaz? Ah, tá. O TJ dá aquele pá, aquele pipoco lá, que ecoa por todos esses corredores aí. E aí derrubam esse soldado fortemente armado. Agora eles. Tu vai fazer mais alguma coisa, TJ? Não, só me escondi atrás da parede ali, pra cobertura. Tá. Esse cara, ele fica visivelmente perturbado, mas ele pega e olha pro... Ele vem aqui. Ele vem aqui, de cantinho. Vai, caramba. Como é que anda com esse boneco? É o espaço. Você deve estar selecionando. Tá. Aí ele... Aí ele vai... Como é que dá alvo nos caras mesmo? Ah, aqui, ó. Out. Out? Ah, tá. Oh, em mim? Não, em mim não é isso não. É o outro botão. Ent, sim. E aí ele vai atirar com uma coisa bem mais forte que uma pistola, tá? Já sei, aqueles troços que atiram 30 vezes. É um fuzil, tá? Tu que é um cara aventureiro, assim, tu conhece como um AK-47, tá? Famosa. Já existia esse naquela época? Deixa eu ver como é que eu faço pra atirar com ele, hein? Como é que faz? Eu clico em cima. O que você quer? Você quer usar o macro? Pra eu atirar, eu tenho que fazer o atirar, dar o atirar primeiro. Não sei o que você quer fazer. Quero atirar em ti. Mas não é usando CDT, não. Hã? Usando CDT ou não? Usando é até cadência de três tiros. Então rola três aí. Rola três aí, vai tirar, né? Rola três, é. Nenhum acerta. Queria te falar nada, não. Hã? Nenhum acerta, tem menos dois. Ah, tá. Porque tu tá com a cobertura parcial. Não, nem tava contando a minha cobertura. Recuo da arma. Ah, pode crer. Beleza, ele dá essa saravada de tiro aí. Pega aqui nas paredes, assim, sai pedaço de rocha pra tudo que é lado. Eu falo, vem brigar comigo na mão. E agora... É o Vitor. O Vitor, ele saca a pistola dele. Ele não tem um armamento tão pesado assim. E aí... Ele vem... Ele não é bobo, ele vê que tá em menor número, ele também fica aqui no... Fica aqui nesse cantinho. E aí ele enxerga a Raíra aqui, quem atirou nele, né? Ela tá com cobertura ali parcial, né? E aí ele dá uma mirada, ele vai dar um tiro só na Raíra. Porra, meu! Vou gastar um dele. Essa tá ruim dos dados hoje. Mas ele... Ele não tá com carta selvagem. Não tá. Não, rolou um dado só? Ué, mas ele tá... Ué, não... Eu já tinha marcado. Acho que eu não... Eu clico e não salvo. Aí... Você tem que apertar salvar, senão não salva não. Eu vou rolar um D6 aqui. Tá. Deu 3. Beleza. Eu vou gastar o BN, já gastei? Não vi se eu já... Já cliquei. Acho que não. E ele vai atirar de novo agora. E não acerta. Tá. Ele pega... Ele... Ele pega... Menina estúpida, vai morrer! E aí ele pega... Dá um tirambasso. É uma pistola... É uma senhora de uma pistola, tá? Não é uma pistolinha Glock, tá? É uma pistola mais parruda. Eu vou morrer. Todos nós vamos. Mas eu vou depois de você. Sou desgraçado. Doutor Joaquim Moreira. Ele se esconde aqui. Cagado de medo. E agora é nova rodada. Ele vai se esconder atrás do túmulo do sarcófalo. Onde aparece pra vocês o túmulo, hein? Pra mim não aparece. É, no Combat Track é o segundo ícone. Putz, o primeiro. Já tá vendido. Se você clicar com o botão direito, ele sai fora, assim. Você pode mexer na janela. Clica com o botão direito no ícone. Da mãozinha. O urso vai correr de novo. Vamos lá. Dá uma rolada legal desse dado de correr aí. Calma aí, velho. Um de novo. Pode usar BN pra rolar dado de correr? Acho que não. Nunca ouvi falar. Você vai deixar. Eu deixo porque eu gosto que você gasta em BN, né? Então vou gastar o BN. Eu sempre deixo usar. Eu gosto que gasta em BN. É uma rolagem tão assim, né? Que eu com certeza deixaria. Enquanto isso, o Victor tá gritando. Onde está a Yara? O que fizeram com a Yara? Vai passar nas armadilhas e vai tirar a falha crítica. Ah, agora dá pra você chegar lá. É, eu passei correndo nas armadilhas. Tem que rolar. Zetismo, ele falou. Zetismo. Só não pode tirar dois, um, tá? Ah, tá bom. E ele vai e vai dar um ataque selvagem no Victor. É assim que o Itajibá opera nas mãos de o outro. É assim que é. Tá invadindo o lugar sagrado dos indígenas. O Itajibá fica logo revoltado. Então, ataque selvagem junto com o Multiação. Fica elas por elas. Acho que dá um dano. Acho que acertei. Podia ser o dano isso aí. Agora, eu não tenho nas minhas armas. Aqui, machada. Acho que é a ampliação, né? Acho que é. Opa. Como é que rola aqui? É, é, é. Uou! Vou gastar um bene para tentar absorver, né? Que maldade. Tem mais um aí, tá? Tem mais um, hein? Não, tem mais dois por causa do ataque selvagem. 28. É, faz a conta certinha que às vezes o bene nem vale a pena gastar. 28. Tá, mas explodir aqui o vigor, né? Vamos lá. Gasta o bene aí. Tá, gasta o bene, vamos ver. Ele já tinha algum ferimento? Já, tinha um ferimento. Tinha um ferimento. Ah. Nem com aqueles. Se tivesse usando um handicap, lá de 4. Dá 28, é como se fosse 24 de dano. Aí, enquanto ele tá falando alguma coisa, tipo assim, ó. Isso ainda vai ser da União Soviética. Eu vou pegar essa arma. Enquanto isso, Hudson... Aí, ele saiu correndo assim, abaixando e desviando das flechas, das armadilhas. Ele pisou em um aqui, lançou os dardos de novo, mas passou atrás dele. E aí, tipo, o Victor tava com a arma apontada assim. Ele deu uma escudada pra fora, assim, e bateu o machado na diagonal. E aí, travou no peito do Victor. Ele com o pé, assim, empurrou. Puxou o machado de volta. E já era pra esse chefão da KGB aí. E ele olha pro outro soldado e dá um grito. Bah, o soldado, tu vê que a patente dele é mais rasa, né? Ele abre o olhão, assim. Tipo, se assusta verdadeiramente. Genuinamente assustado. Morreu, acabou de morrer. Morreu, morreu. E eu vou usar minha carta de aventura, então. Eita, nóis. Usa essa carta advers... Derrotar um adversário, carta selvagem. Ele possui um tesouro vasto. Um item mágico. Isso aí pode decidir depois, pode continuar. Mas ele tem alguma coisa muito valiosa aí. É. Tá, certo. E... Agora o Dr. Joaquim. O Dr. Joaquim se limita... Mas não brilhou ele lá. Por quê? Você tá com o Stoken, né? Não coisa de Stoken. Agora foi. Ah, tá. Isso que você tá falando. O Dr. Joaquim se limita a dizer... Os sarcófagos! Os sarcófagos! E aí vocês observam os pezinhos se mexendo nos sarcófagos. E ao mesmo tempo que os pezinhos estão se mexendo, vocês começam a perceber que abrir o sarcófago da múmia do índio ali ativou aparentemente alguma autoproteção do local e começa um tremor. Uma espécie de terremoto. E aí não é o Victor, mas é o Celso. Os pezinhos estão se mexendo lá, Celso. Tu olha pro lado ali. Celso? Alô? Celso? Não te ouvimos, Celso. Tá mutado. Não sei por que eu tô aqui. Tá, então. Os pezinhos estavam ali mexendo. É dentro desse daí, do cara vermelho, não é? Não. Os pezinhos do sarcófago, das urnas aqui, ó. Ah, o que tá em volta? Aham. Ah, eu pensei que era do vermelho. Tu vê que eles estão começando a... Os pez estão começando a, tipo, a fazer um movimento, assim, pra sair, sabe? Então, esse negócio é, tipo, dá pra empurrar pra dentro da parede como se fosse uma gaveta? Não, é um buraco na gaveta e são... Ah, sim. Um buraco na parede como se fosse um buraco de gaveta. Caralho, meu. Ai, né. Tá correndo, Fim. Vou correr, vou correr pra dentro de tiro? Só tem mais um cara lá. Tá, vou fazer assim, vou me movimentar pra cá. Ah, foda que eu tô com medo de atirar e pegar no Hudson também. Não, o cara já morreu. Tem um cara aqui, ó. Já morreu. Tá, mas não tem linha de tiro mesmo. É, não tem. Mesmo que se tu errar, então... Eu nem sei que o cara tá ali, então vou dar uma corridinha aqui. Deixa eu rodar uma verdade. Ah, ele pode atirar nesse cara que tá embaixo, né? Ele só não vai acertar... Só com um menos dois, porque ele tá na mais esquina. É, e você não vai acertar o Hudson não, porque não tá em 9, nem tá em 9. Seria menos quatro, né? Só se tirar falha crítica. Não que seja impossível. É, daí a gente rola depois em um D6, pra ver se acertou. Vou correr mesmo, só. Eu já tinha andado dois. A cidade de corrida não é o menor, D4, que a gente já viu isso já, mas tudo bem. É mesmo. Esqueceu de arrumar aí. Não, eu sempre arrumo. Tem que apertar salvar, você deve esquecer de salvar. Eu salvei da última vez, eu até coloquei o movimento 5 aqui em vez. E aí, melhorou. Tá ótimo, então ando mais seis aqui. Por que que é mais cinco esse, mais cinco aí? Porque ele tem menos um. Eu vim até aqui. E eu faço tudo, tá? Posso colocar tudo aqui, que é reato. Pronto. Sou eu já? Só correu. Só correu, não tenho o que fazer. Tá. É o... Ah não, é a Raíra. Pulei. Tá, antes que eu vejo que o Celso tá lá, o Tom também, tipo... Eu vou preocupar com esses caras que tão mexendo aqui. Eu volto com o professor na... Nesse sarcófago aqui, eu vou tampando o nariz, né? Porque, tipo, eu sei que ele tinha fumaça e tal. Aquela névoa. E eu vou olhar pra dentro do sarcófago, se for caso, eu até subo, tipo, meio... Pra olhar dentro, tipo, se tem algum mecanismo, ou se... O que que o cara leva com ele? Porque a gente não deu uma checagem boa ali no dentro do sarcófago. Visteu uma coisa com ele? Ah... Eu peço ajuda pro professor. O professor me ajuda. A gente precisa achar alguma coisa pra poder parar essa maldição aqui, se é uma. Cara, tu vê que a Raira, ela vê que tem itens, alguns itens pessoais desse índio, né? A arma é uma lança bem diferente, assim, das outras. Uma madeira bem nobre, assim, uma... Algumas... Toda trabalhada, assim, bem com pinturas e tal. E... Umas moringa de barro com alguma coisa que... Sei lá, com algum tipo de erva que colocar... Sabe que é uma espécie de cultura de botar pra deixar um aroma, alguma coisa assim. Pra dar bons fluidos e tal. Mas... Tá ali, ele tá... Podrão, assim. Ele ressecou, tá praticamente um esqueleto e pele preta. Quase... Empoeirado. Tu não enxerga nada, assim, que... Seja algum tipo de alavanca, algum tipo de... Sulco. E uma joia, nada? Tipo, nada é um glema, nada interessante? Não. Eu pergunto pro professor se ele sabe que tem alguma lenda que fala sobre isso, algo mais profundamente. Alguma coisa que possa reverter isso. Eu pergunto pro professor, tipo, meio desesperado já. Ele tá apavorado, ele tá olhando, assim, tá começando a cair pedras do teto. E ele dá de ombros, assim... Eu não sei, parece que... É algum mecanismo de autodestruição. Parece que realmente não era pra ninguém colocar a mão aqui. Beleza. Eu falo pro pessoal, não tem nada do saco alto, mas a gente tem que sair daqui. Com toda a calma do mundo. Cadê o que passa a vez? Passo. Eu vou sair correndo. É, na hora que eu vejo, não sou eu, né? Então eu fico quieto. Vai, TJ. É que eu tô lembrando onde que corre o movimento. Tá pegando a carta de aventura, né? Quem dera, quem dera. E rola atletismo, né? Rola atletismo. Só não pode tirar dois, um, tá? Ah, vou chegar que eu já tô aqui mesmo na cara desse cara e dou um tiro nele. Só rola o atletismo, né? Só não tira dois, um, tá? Não vou tirar não, para de jogar. Só não pode tirar dois, um, tá? Tá, já entendi. Não vou repetir, não. Eu vou tirar esse cara aí com menos dois, não é certo. Dou uns tiros assim no ar. A minha arma tem bala infinita, né? Inclusive, né? Tirei a campanha inteira. Não era para ter, né? Mas... Esqueci de anotar. Ninguém contou até agora, né? É Tomb Raider. Tipo... Tomb Raider. Ah, certo. Tá certo. E aí, vai ficar com essa rolagem, hein? É, é. Tirei só porque... Tá. Já tava ali. Nem um BNzinho não vai gastar? Não, tô com menos dois. É isso, cara. Então tá. E aí, agora é ele. Tá na tua frente, tentando atirar nele. Ele tá com um fuzil AK-47. Pode acertar nós três aí, ó. Pode fazer assim, ó. Nós três não. Tô escondidão ali, ó. Tá escondido. Tá bem no... Em pleno corredor. O cara faz assim e tira. Ele me... Ele levanta a mira, vê o... O TJ... O TJ vem e dá um tiro. Ele meio que se esconde assim. E depois vem e... E descarrega. Descarrega não, né? Ele pode rolar e depois escolher quem ele vai acertar, se ele quiser. Ó. O que vai acertar? Então, dois tá bom. É... Menos dois por causa do recuo, né? Tu disse? Isso. A gente tá na cara dele, então nem tem penalidade. Não tem? Não. Recuo tem. Recuo tem. Não tem mais nada. Então, foi... Dois. Três. Cinco e cinco. Então, acertou dois. Vai ter tudo em mim mesmo? Tudo em ti. Tu vê. O cara tá mirando pra ele. Tem o cara ali, ó. Que matou o chefe dele com o machado. Ele tá assustado com o meu poder. É. É. O cara tá... Tá só ali. Ele tá vendo a crita de bar, hein? Vindo com o machado pra cima dele. É. Vamos lá. Uma vez. Duas vezes. Eita. Opa. Peraí. São duas só. Ah, essa. Porra. O mestre tá querendo me matar, gente. Então, ignora a primeira rolagem. Quatro e nove. Ignora a primeira rolagem é sacanagem. Eu vou... Eu vou absorver aqui. Né? Porque senão... Vai tentar, né? Vou conseguir. Vou gastar outro bende pra rolar de novo. Viu? Eu escondo atrás do... Do Hudson. Aí, baixo no colete dele. Desculpa, rapaz. E aí, só vai... Essa é a tua absorção. Quatro? É, eu absorvi um. Quatro de... Eu ia levar um. Nove. Eu ia levar um do nove ali, ó. Ah, tá. Só nove. Deu nove. É. Levar um ferimento. Absorvi. Tá. Mas quanto tem de resistência? Tem cinco. Hã? Cinco. Ah, tá. Tomou um dano, então. Não. Eu acabei de absorver o com vigor. Absorveu. Tá, mas é o quatro e o nove. Deixa eu ver se eu entendi. O quatro não me dá nada. O quatro não acontece nada. O nove vai me dar um ferimento. Aí, eu rolo minha absorção com vigor. E tiro e tive um sucesso que absorveu um. Ah, tá. Beleza. Tá dizendo. Você tá esquecendo as regras, né? Tudo bem. Ah, tá ficando preta a minha tela de novo, cara. Que loucura. Lá, nova rodada de combate. Talvez a última. As coisas estão lá caindo ainda. Tá tudo caindo. Cara, tá caindo. E agora... Dois pezinhos ali já estão... Dois... Minha carta não tá aparecendo aqui. Ele não clicou ainda, porque ele tá clicando em um por um. Tem um botão pra rolar todos, tá? Tem. Ah, tá. Lá em cima. Tira o bico da iniciativa. Ah, é. O Victor... Clica ali com o direito e coloca a remover. O Hudson passou muito tempo gritando e esbravejando, que ainda tá... Que vai agir por último agora. Beleza. O Joaquim, ele pega e vê aquele tiroteio e tal, mas... Ele vê o... Os zumbis saindo ali, as múmias saindo ali pelas... Urnas ali, ele... É o famoso se correr, o piso pega, se ficar os contos. Isso aí. Só não tô conseguindo correr, fazer nada com ele. Vai variar. Seleciona token. Não consigo selecionar o cara. Seleciona token. Amizade pro doutor também que não ia ter combate. Aí, sabe qual era. É. O doutor com certeza não sabia. Na real, deu uma travada aqui, eu acho. Só não consigo selecionar o... Não tá usando a régua ou alguma outra coisa, não? Ele anda o seis aqui. Ele faz isso toda hora. E aí, ele vai correr. Ele vai correr. Ele vai correr. Ó, correu mais quatro. Ó. É ninja. Ele sai na procura de Hudson, né? Ele sai à procura de um braço forte e uma amiga, né? E é o cara da AK-47 agora. Ele viu que o TJ, o Bonitinho, ele não caiu na frente dele. Ele vai de novo. De novo. Ele quer me matar mesmo. Eu já entendi. Ele quer derrubar um. Nessa campanha toda, ninguém ficou nem capacitado. Ninguém morreu, vá se cagar. Bem capacitado ficou. Mas não é uma campanha de combate. O que que é isso? Eita porra. Acertou tudo. Eita porra. Dois, compilhação. Não, um, compilhação. É um. Só porque o... O outro deu sete, né? Não dá. Compilhação. Vamos lá. Dano de um. TJ vai virar múmia. Agora eu vou virar múmia. Dano de um. Com ampliação. Nossa senhora. Não tem nem como, não. E o último é sem ampliação. É tudo em mim mesmo. É isso mesmo. Só pra eu saber. Ele mirou em ti. Morri. Adeus. Não tem Benny pra absorver? Eu tenho um Benny. É o que eu vou gastar. Você tem que absorver pelo menos... Ó, deu... Tu não tem nenhum item aí. Tu não tem nenhum item. Eu só tenho aquele... Tipo carta de aventura. Aquele colar. Nossa, pô. Tu tem o colar? Ué, então todo mundo tem. Não só eu. Gastei meu último Benny. Não foi suficiente. Todo mundo ganhou um colar, é isso? Sim. A gente não ganhou um colar lá? Que salva da morte? Cara... Vem aqueles tiros assim. Tu sente eles atravessando a tua carne. Todo mundo vê o TJ sendo balhado a queima-roupa por um... Sendo fuzilado, né? A queima-roupa. E o TJ cai. O TJ cai. Mas no calor do momento, né? Ainda ninguém vai avaliar o estrago. É o Celso agora. Caraca, cara. Nossa. Na tua frente, o cara abre fogo de fuzil contra o TJ, cara. O TJ chega a voar aqui um pouquinho na parede, assim. Eu não sou capaz de ir contra aquele maluco ali da metrália. Não é capaz. Puxa vida, vai deixar... Assim, tipo... É porque eu não mando muito bem. Eu só acabo de partir o maluco no meio, tá ligado? O negócio é que a aventura não é de combate. Eu vou... Corre, filho. Ah, vou tentar puxar o corpo do TJ ali pra fora da linha de fogo, né? Cara, eu tô morto. Você vai puxar meu corpo. Pra quê? Ou você não fala, Felipe. É, eu quero quieto. Vai tentar arrastar o TJ. Beleza. Vou pegar ele aqui. Vou tentar arrastar ele pra trás. Beleza. É, tipo, eu vi ele sendo baleado. Acho que não tem nem cabimento de tentar fazer alguma coisa pra, tipo, ah, tentar, tipo... Chorar. Não, vou chorar. Raíra. Raíra. Não, mas você pode estar com aquela tentativa, tipo, assim, sabe? Você não sabe que a pessoa morreu ainda. Tu vê o bonitão, modelo, TJ, sendo fuzilado. Ela fica fábrica, né? Porque, tipo, ela tá nutrindo algum sentimento ali interno, né? Pelo rapaz e tal. Ela sai correndo, tipo... Literalmente, tem que correr mesmo. Deixa eu pegar aqui. Vou correr aí primeiro. Cadê? Onde é o correr, essa mulher? Movimento. Só clicar em cima de um movimento. Clica no nome e o movimento. Clica no nome e o movimento. Tá, ficha? Só clica em movimento a palavra. Deve estar em inglês, que eu não tô enxergando essa porra. É, PACE. P-A-C-E. Oi. Depois você troca seu found pra português. Tá. Mas depois. Mas ele não grava. Eu tenho que trocar toda a questão. É, eu descobri que tem um negócio que você põe e fica automático. Tá, vai chegar ali. E abaixa ali já no peito do TJ e fica ali, tipo, meio que... Pensa se ainda tá vivo. Faça alguma pressa e ficou... Cara, o TJ tá furado. Tá furado. Tá três furos no peito dele. Mas morreu, morreu ou ele ainda tá meio egoizando ali? Tá. É, tipo assim, aquele choque, né? Tu leva um tiro e tu cai. Tô com os pensais ainda. Ela meio que dá um soco de um peito e dizia, Seu idiota! Quem mandou você achar que você é o fodão? Mas eu era! Acabei, eu vou fazer. Só isso? Só isso que você vai fazer? Só? Tem que fazer. Acabou o mesmo movimento. TJ, nada. Hudson. O Hudson vê o amigo dele caindo, o cara com a cara na mão metralhando. Ele ainda na fúria que ele tá, da ação anterior. Ele corre pra cima desse cara aqui e vai fazer o que faz de melhor, né? E cortar no meio. Vai ser um ataque solto. Solta essa vingança aí. Tá guardada. Ele tá guardada. Ele tá guardada. Cadê? Acertou. Eu acho que é acerto, né? Deixa eu ver. Acerto. Compiação? O cara tá com um zero de aparar aqui. Pera aí. Opa! Ok, então. É o que? É agilidade mais metade de lutar, né? É dois, mas... Nossa! Nossa! Caraca! Quanto tempo você já joga? Tá. Pegou, pegou e com ampliação. É um crime você falar isso. Viajei, viajei. Viajei, viajei. Para! Cadê? Inventário, machado, ok. Mais dois do... Pois é. Sério? Que fulero? Vou gastar um ban. Gasta, gasta. Ninguém tem nenhuma carta aí. Ressuscita o amigo que morreu. Nossa, mais dois, treze. Nossa senhora! Um, um, um. Fala aí como é que foi o fim desse soldadinho aí. Treze. Mesmo na hora que ele tava... Ele deu tiro no susto, né? Depois que ele viu o chefe dele morrer. E aí ele continuou metralhando. O Utsu veio pelo lado no ataque rápido e... Cortou os dois braços dele com o machado. Caralho! Saiendo, saindo, saindo. E deu com o cabo na cabeça dele pra ele cair. E deu um grito em Tupi Guarani. Que eu não sei o quê. Do Itajibá que tá ali. E aí ele olha pra trás e ainda tem alguns movimentos. E ele grita, bora, bora! Pega ele! E aí vocês veem... Há tempo de vocês verem algumas múmias vindo na direção de vocês, assim, encambalhantes. E tá tudo ruindo. Tá caindo tudo. O teto tá caindo. Eu vou fazer, tipo, aquele bagulho de ombro, assim, com o corpo do TJ, sabe? Eu e a Raíra, se ela quiser. Pra gente arrastar, porque o que a maluca é grandão, deve ser pesado. Bagulho de ombro, como é que... Ah, tá, de pegar uma mão em cada ombro. Isso! Não vai ser mais uma dessas múmias, não. Famoso morto muito louco. Vocês vêm... Daí vocês saem correndo, tá? Aí vocês chegam na sala do buraco. E aí? Puta que pariu. E aí? Joga o garoto. Agora é que são elas. No três! Como é que esses malucos passaram? Aí é a questão. Eles amarraram, tem corda. Vocês veem que tem uma... Tem uma escada aí, derrubada. Pô, esses caras são fodas. Já facilitou. Eles vieram preparados. Você é fodas, você é fodas. Já facilitou pra gente. É, a gente vai pra cima da escada. Não, pra gente não. Beleza. Só aquele testezinho que não pode tirar dois, um. Eita. Só pra dar uma emoção nas últimas cenas. E o Hudson é craque em tirar a falha crítica, né? Eu gosto de deixar essas coisas assim na mão do aleatório, do dado. Beleza. Ah, não. Falta. 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 Falta o doutor. O doutor... É, o TJ não faz. A Hudson levou o TJ nas costas. Beleza. Vocês passam sem nenhum problema. Já, tipo, no calor da hora, assim, vocês nem olham pra baixo. Passam carreirado. Quando, depois que vocês passam, algumas pedras se deslocam, assim, chega a dar uma rachadura. Bem no meio do buraco ali, a escada cai lá pra baixo, assim. Vocês avançam. Vocês chegam lá na entrada da pirâmide. E vocês chegam lá fora da pirâmide. E aí, há tempo de descer as escadas. E aquela poeirama saindo de dentro. E vocês veem ela rachando, assim, e ruindo. E implodindo pra dentro da selva. Falou. A gente destruiu o que tinha que destruir? Parece que sim, né? Ah, acredito que sim. Parece que sim, né? Foi tudo implodido, a princípio. Vocês disseram o que tinha que ser. Mas tinham as múmias, se for maldição. Elas estão vivas ainda. Soltou a maldição no mundo. Tudo cai. Tudo desmorona. E vocês vão até aquele pátio ali, de pedra. Ele está completamente ensanguentado. Corpos de índios e soldados pra todos os lados. Houve uma batalha ali. E os índios até que foram bem, considerando que não tinham arma de fogo. Porque tem vários soldados mortos. De fuzil e tudo. E estão cheios de flechas cravadas e lanças cravadas. E da mesma forma como vários índios ali mortos. E aí o... Só um ainda está... Vocês encontram com vida. A Papuba, a Piti. Agonizando no chão. Eu vou colocar o corpo do TJ ali do lado da Papuba. E vou tentar, tipo... Ver o quão... O quão... Prejudicado do TJ foi. Eu vi ele levando aquele xiromi e tal. Só que em momento nenhum parei pra... Vocês viram lá, ainda dentro da pirâmide, vocês viram o TJ com furos e cuspindo sangue fora. Jorrando sangue. Vocês derrubam ali... Quer dizer... Colocam o corpo do lado do Apapuba. O Apapuba ainda está golfando sangue. Tentando falar alguma coisa. Vocês... Vocês... Vocês conseguiram... Destruíram... Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente destruiu tudo. Não vai não. Não vai não. Aí o Hudson vai tentar fazer uma massagem ali. Ele está... Ele está golfando sangue, tá? Ele está... Ele está... Levou um tiro no... No... No abdômen. No abdômen. O cara levou tiro, você vai fazer massagem cardíaca. Cardíaca. Parabéns. Parabéns. E aí ele... Ele olha... Ele olha pro TJ, assim... Ele olha pro TJ, assim... Já com os últimos sopros de vida, assim... E... O que que houve com ele? Último sopro não. Que a Raíra, ela se joelhou do lado do Apapuba. Ela tirou o colar dela. E colocou no peito dele. Tipo... Tipo... Ela vestiu, sabe? Levantou a cabeça com cuidado. Vestiu o colar dela. Botou a mão no peito em cima do colar, assim. E você... É mais... Isso do que eu. Aí ele... Ele te interrompe com a mão. Quando tu vai tentar botar ele. Ele tenta falar alguma coisa. Não. Desde que você idiota, rapaz. Você tá me salvando. Eu já tive o meu... Se a Índia deu pra você... Ela tem sabedoria. Deve ficar só com você. Não serve em mim. E aí ele pega e aponta, assim. Ele já não tem quase forças. Ele aponta no peito do TJ, assim. Aí ele olha, assim. O TJ... Ele puxa e o TJ tem colar. E aí o colar se esfarela na mão dele, assim. E aí ele pega... E aí o... Quando ele cai pra trás, fica aquele silêncio. Ele quebrou o colar do TJ. O colar se esfarelou na mão dele. E o TJ, algum sinal? Bota o vidro no peito dele, assim. TJ, tu tem a... Tu tem a... Não, foi eu que pausei mesmo a música. Ah, tá. TJ, tu... Tu tem uma... Uma visão. Aquela mesma visão que tu teve lá no Poço das Almas. Tu vê pessoas vestidas de maneira estranha. E tu vê muita fumaça. Tu vê muita poluição. E tu vê... E tu vê as pessoas tudo olhando pras palmas das mãos delas. As pessoas caminham olhando pra palma da mão. Nenhuma se olha. Nenhuma delas encara a outra. Todas elas estão só olhando pras suas próprias palmas das mãos. E passam... E muita... Muita gente. Muita fumaça. Muita poluição. E... E aí tu vê que as pessoas também, elas estão de máscara. Todas elas usando algum tipo de máscara. E aí tu... No meio daquela multidão, tu vê um curumim. Um índiozinho. Aí o índiozinho pega. Ele vem na tua direção. Ele não tá olhando pra sua própria mão. Ele é a única que tá em cores. Todo mundo tá em preto e branco, tá? Aí esse índiozinho vem pra ti, assim. Aí ele olha em volta, assim. Pra todo mundo. E aí ele fala... Volta, tio. Volta e faz diferente. E aí tu acorda. Caralho. Quem teve essa visão foi a... A primeira vez foi a Raíra, não foi? Uma visão parecida. É, acho que é a Raíra. E aí tu acorda e tá... E eles tão tudo te olhando, assim. Com os olhos marejados de lágrimas. O Apapu Bapiti tá do teu lado. Morto. Aparentemente. E tu volta. Não tem nenhum buraco na... O que aconteceu mesmo? Vocês conseguiram? A gente conseguiu. A gente. A gente conseguiu. E o Ud dá um abraço nele, assim. É, é, é. O Colete acha que me protegeu. O Colete tá furado. Tem sangue. Daí vocês olham. E não tem buraco nenhum de bala mais. Mas, infelizmente, não conseguimos salvar seus equipamentos. Ficaram todos dentro da vida. É, é. Você tava morto. Tu foi envariado. Eu vi as balas saindo pelas tuas costas. E agora tu tá aí ao vivo. Foi um milagre. É, eu tive uma visão estranha. Eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. A Raíra se levanta, tipo, do nada, assim. Fica de costas. Tipo, o espaço cruzado. Ela tá chorando convulsosamente. Mas ela tá, tipo, de cortes pra ninguém ver, tu ligado. O Celso tá falando, mas ele tá com a mão tremendo, assim, sabe? Pela situação. E aí vocês vêm, olham pra trás e tá só aquela poeira, assim, dos escombros da pirâmide. Tchau, tchau. E aí vocês ouvirem no rádio. TJ, TJ, não escuta? Hudson, não escuta? O rádio que o Claudio deu pra vocês. Oi. É a Luana. Estamos aqui. Conseguiram? Destruíram? Aí eu passo pro Hudson. Conseguiram? Sim, sim. A gente conseguiu, Luana. Muito custo foi trabalhoso, mas você sabe, né? Com esse esquadrão aqui, missão dada, missão cumprida. Cuidado. A gente viu o helicóptero do Victor por perto. Ele deve estar chegando aí a qualquer momento. Eu acho que o Victor não vai incomodar mais. Nenhuma das partes deles vai incomodar mais. Aí a voz do Claudio agora. Vocês estão vindo buscar a gente ou vou ficar de conversa? Então, vocês vão ter que caminhar um pouco. Até o rio. E aí ele dá umas coordenadas lá pra onde que é que vocês têm que caminhar. A gente vai. Espera um pouquinho. A gente vai demorar um pouco, mas a gente vai. A gente destruiu o que tinha que destruir. Mais do que a gente achou que precisava. Eu nunca duvidei de vocês, ele fala. Desde o primeiro dia que eu ouvi vocês, eu já sabia. Aí ele... Fala, tá. Até daqui a pouco, Claudio. Aí ele desliga o rio e fala, pessoal, temos que ir andando. A gente não tem mais tanta pressa. Tem que dar um destino... O mapa... Os índios estão aqui. Ah, a gente vai fazer o interro e tudo mais. Beleza. Bom, o pior é que a gente está com os três itens agora, não é? Três? São dois só. Qual o terceiro? Não, o Brian Johnson, com aquela carta de aventura, pegou do Victor lá. Ah, eu peguei alguma coisa muito importante do Victor. O que tu pegou foi uma coisa importantíssima para relações internacionais. Te lembra aquele teu blefe que ia... Que ia revelar tudo para... Sei lá, para quem. Para o Steve. Tu tem um diário de anotações. Além do diário de Rutger que vocês tinham, a carta para a Yara. Vocês têm ainda o diário de Victor. E no diário de Victor, está todos... Tipo assim, os planos da KGB, que eles queriam... Eles precisavam, a qualquer custo, pegar essa arma, que era uma arma de destruição em massa. Eles estavam estudando há muito tempo. Eles estavam... Aí tem anotações que eles estavam espionando o doutor Joaquim. Estavam espionando o Ibama. Tinha uma rede de contatos ali em toda a região. E estavam levantando estudos até a chegarem nesse mito da arma poderosa. Que era tipo a fúria de Tupã. Eu acho que eu vou ter que aprender inglês agora porque... O FBI que me espere. Boa. O FBI não, que ele vai para a SWAT. SWAT é mais ação. Mais emoção do que a FBI. Bom, ritos fúnebres foram feitos, né? Vocês querem fazer mais alguma coisa por ali? Eu acho que não. Depois do rito, o Hudson vai chamar os outros para ir. Que estão esperando por nós. Aquela cena triste, né? De despedida de... De um grande companheiro de vocês aí. A gente enterrou os outros também, né? A Papuba. Sim, sim. A Aroquena também. Acredito que a gente teve que dar um descanso enterrado. E depois a gente se viaja. Tipo, o Fabio... Talvez colocou todos juntos, né? Os russos eu enterrei todos de cabeça para baixo. A cabeça para baixo. Quem? Os russos. Tudo de cabeça para baixo. Mas não tem como voltar. Tentar cavar, cavar. É, se voltar ali, não é mesmo que ela não vai. Nunca vi essa, é nova. Beleza. Caraca, sério? Vocês voltam, pegam o hidroavião, né? E retornam a Belém do Pará. E aí, o fim da história, um pouco vocês dizem, um pouco eu digo. O que cada um tomou de decisão, de rumo. Ah, os finalmentes? É. Cara, o Celso, literalmente, ele se embriou na floresta e agora só conhece as histórias antigas dele. O pessoal fala que, de vez em quando, vê um cara moreno andando pela floresta. Capuizinho vermelho. Capuizinho vermelho, meio manco. E, de vez em nunca, ele manda uma carta lá para o TJ para saber se ele virou um zumbi. Caralho, o Celso ficou traumatizado, velho. Foi empumar e se isolou, né? Fica trauma, velho. E foi aprender a atirar, né? Exatamente. Ele só vai sair de lado quando vira um John Wick. Até hoje, minha cabeça faz puf, quando eu só sei que Celso Pereira tem uma perna, fumar cachimbo. Eu demorei umas cinco sessões, seis, para fazer essa ligação. Caraca. E aí? E o... E o TJ? O TJ vai virar ativista da... Do... Greenpeace. Do Greenpeace, é. Não é o Greenpeace que eu ia falar, não era outro, mas eu não lembrei o nome. Ele vai, ele... Se o Hudson permitir, ele vai pegar as coisas que ele descobriu e mandar para um amigo dele publicar. E ele vai, meio que ir lá, ele vai continuar o jornalismo, mas muito simples, assim, e vai... E vai partir para o ativismo mesmo, porque ele acha que, tipo, ele ganhou uma vida extra para fazer uma coisa diferente. Ele acha que ele tem que proteger, ele até volta lá para a região e fica... Tenta melhorar a situação do povo lá e tal, e evitar queimadas, essas coisas. Ele fica mais, assim, tipo, noticiando queimada quando acontece. Aquele repórter, sabe, que chama de vez em quando? Para falar só sobre essas coisas. E ele ficou meio ativista também, tipo, participa de ONG e tal. E a Raíra? A Raíra, ela virou professora lá da Faculdade de Belém. Ela abre lá um espaço, talvez um... Uma exposição, um mini-museu na universidade, com as peças que a gente recuperou. Tipo, as placas, a pedra e o bastão. Tipo, meio que lendas e mitos da Amazônia Antiga. Tipo, ela conta a história, mas quem quiser acreditar, acredita. E quem não quiser, foda-se. Mas ela conta a história e expõe aquela história de para alguém, sabe? E ela vira professora quando ela termina o curso e ela sucede com o professor que ela teve aula. E ela sempre fica com o desejo aí de um futuro e tal. Essas questões de lendas, ela sabe que... Ela sempre teve confiança e agora tem certeza que as lendas sempre têm um fundo de verdade. E ela estima aí descobrir uma nova lenda e reunir a galera novamente para poder... E fazer um tipo de bravar, sabe? Alguma coisa assim, tipo. Beleza. E o colarzinho está lá, não? Usou ainda. E o colarzinho não, está lá. Então ela fica nessa. Ela está na faculdade, é professora, faz atividade sempre com a cultura indígena e tal. Para difundir, divulgar e proteger a região. E agora, Hudson, a pergunta que não quero calar é a seguinte. O que foi feito de Yara, já que tu que é a lei aí, né? É essa pergunta, porque eu disse que tem um casamento. Também percebe o casamento, mas era a Yara. A Yara é importante também, é verdade. Mas acho que a Yara todos nós íamos levar para a justiça, né? Isso. Junto com o caderno. Tinha um caderno comprovando tudo. Tinha um caderno comprovando todo o esquema da KGB. Toda essa procura. Então eles podem ser indiciados por espionagem, por um monte de coisa. A outra pergunta que não quer calar é... Tu mostrou a carta do pai dela para ela? Eu não. Mas eu mostrei, eu mostrei sim. Mostrando. Ela, na arrogância dela de sempre, ela fala... Meu pai era muito sonhador, muito bonzinho. E não reconhece o poder que tinha nas mãos. Com esse poder, a União Soviética poderia dominar o mundo. Agora você tem tempo para chorar, refletir e tudo mais dentro da prisão. E agora, continue aí para ter o... Ele não casou, porque acho que nessa época não podia, mas ele foi morar junto com o professor. E o professor dando aula na faculdade, o Udso virou... Ele fundou a Polícia Verde. O Batalha de Voltação. É o Ibama, né? Já tem, inclusive. Mas tudo bem. Não, não é? Vamos, o Ibama é o Ibama. Lá em Belém, para ajudar contra o desmatamento e a deflorestamento e dar tiro em contrabandista de madeira e de animal silvestre. Muito bem. O Tajibá continua com ele até hoje. Muito bem. Então, alguém mais quer dar mais uma palhinha, alguma ideia? Eu acho que a gente, como é muito parecido, a gente ficou sempre em contato, sempre junto ali. e está, às vezes, fazendo até as mesmas coisas e tal. Claro. Menos o Celso, que não viu, né? O Celso, de vez em quando, aparece. Tive aquele... Coadjuvante que, de vez em quando, aparece. É. Aí sobe de novo. Eu estava trabalhando na mesma faculdade que o professor Joaquim. Então, eu vejo ela com certa frequência. De vez em quando, eu dou um furo de reportagem para o TJ, de contrabando, de não sei o quê, e tal. De distração ilegal. E ele vai lá e dá umas reportagens. O tempo passou. Foram 30 e tantos anos, 36 anos. Porra! Depois de... Depois dessa grande aventura que os nossos personagens, nossos heróis tiveram. É 1º de janeiro de 2020. Todos eles olham a TV e o novo presidente do Brasil começa a discursar. É 1º de janeiro de 2020, então. Eles estão em videoconferência. Tipo, nesse momento, eles estão em videoconferência. Todos eles se olham assim, tipo... É, deu merda. Como que é a babaca disso? Como que é a babaca, né? E assim acaba, né? Como que é, cara? Muito bom, muito bom. Como que é? 4 anos de trabalho, pessoal.